o aparelhamento político da Polícia Civil. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz o senhor Márcio Elidio Andrade, Procurador-Geral de Justiça de Junto do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 9.804-2017 de autoridade de deputado, informando sobre o indeferimento do pedido de previdência para que seja ajuizada a ação civil pública contra o Estado em decorrência de regularidade nos repassos das contribuições patronais e dos segurados e do bombeiro no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 9.878-2017 de autoridade de deputado e do deputado Antônio Carlos Arantes, encaminhando informações sobre o inquérito policial que apura a tentativa de homicídio contra o senhor Renato Soares de Freitas, atual prefeito do município de Campo Florido, no Triângulo Mineiro, ocorrido em 30 de junho de 2017. Cópia também ao deputado Antônio Carlos Arantes. Marcelo Moreira Oliveira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, prestando informações relativas ao requerimento 10.191-2018 de autoridade de deputado e deputado João Leite, informando sobre o funcionamento do centro infantil Sargento Marizete Cardoso da Mata. Passa a segunda fase do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispense a apreciação do plenário. Passo à presidência e à luz do deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimentos nº 11.190, 11.191, 11.193, 11.199, 11.200, 11.202, 11.203 e 11.202, em turno 1, de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. As senhoras e deputadas, senhores e deputados, que aprovam e os convos se encontram. Aprovado. Eu queria, senhor presidente, só... Retorna a palavra ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria só saber quais os requerimentos. São requerimentos de moção de aplausos que acabou de ser votado. Aplausos. Segunda fase. Todas as de moção de aplausos? Os que foram votados, moção de aplausos. Tá, ok. Ok? Ok, então. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão. Cadê os outros requerimentos que não são de minha autoria? Seguiu, o senhor já viu? Só para ver, os que não são de meu também. Requerimento do deputado Ione Pinheiro. A deputada que subscreve requer de vossa excelência, o senhor regimental, e seja enviado ao delegado-geral da Polícia Civil, doutor João Otacílio Neto, pedido de designação de um delegado de polícia para a delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, no município de Birité, em votação, requerimento, senhores deputados com a prova, permaneço com 50, aprovado. Requerimento do deputado Cássio Pimenta, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, os termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança para debater a extinção do batalhão da Polícia Militar, não é do batalhão, da unidade da Polícia Militar, no bairro JK, em Montes Claros. Em votação, requerimento, senhores deputados com a prova, permaneço com 50, aprovado. Requerimento... Presidência, considerando os requerimentos de autoria desse deputado, passo a presença dos trabalhos do deputado João Magalhães. Requerimento em comissão. Deputado e deputado Sargento Rodrigues, todos os requerimentos são de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, quer a vossa excelência nos termos regimentais, seja designada reunião desta comissão para entrega presencial de votos e congratulações policiais e civis, desenvolvendo um brilhante trabalho no município de Tauflotone. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneço com o seu encontro. Aprovado. Requerimento 12.381. Deputado que subscreve, quer a vossa excelência nos termos do artigo 103 da linha 3ª, Regimento Intense de Câmara da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para determinar que a Polícia Civil Poliana, que a Policial Civil Poliana Drummond da Costa Alves, investigador policial, seja lotada nesta capital após conclusão do curso de formação. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.382. O deputado que subscreve, quer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3ª, alineada de evento interno, seja encaminhado ao comandante da 8ª RPM, em Governo do Roladares, pedir providência para determinar a transferência de policiais, 3º sargento Hilton Soares Carvalho, 3º sargento Fábio Lopes Dias, e 3º sargento Ezequiel de Souza Medeiros, no interesse do serviço público, mediante pagamento de ajuda de custo, de modo a garantir a segurança dos membros e suas famílias. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.383. Pedido de providências para determinar a transferência do número 12898-2, 3º sargento PM Nivaldo Coelho, para o município de Uberlândia. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.384. Seja encaminhado ao governador do Estado, da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências para aquecer destinadas novas viaturas de grande porte ao destacamento de Capela Nova. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.385. Seja encaminhado ao governador do Estado, à governadoria do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências para determinar a destinação de novas viaturas para o município de Cipotânia. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento. Requerimento 12.386. Seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências para determinar a destinação de novas viaturas ao município de Rio Espera. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.387. Seja encaminhado, requer seja encaminhado à governadoria do Estado, IPMG, pedir de providências para determinar a destinação de novas viaturas ao município de Lamim. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.388. Requer seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências para determinar a destinação de novas viaturas de grande porte e com compartimento de segurança ao município de Catas Altas da Noruega. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.389. Requer seja encaminhado à governadoria do Estado, pedir de providências para determinar o aumento efetivo policial do município de Itaverava. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.390. Requer seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar, pedir de providências para determinar a destinação de novos colheiros e aprovam de bala, fuzil e revólver e pistola 040, ao município de Caranaíba. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.391. 2018. Requer seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar, à Minas Gerais, pedir de providências para determinar o aumento efetivo policial do município de Santana dos Montes. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.392. Requer seja encaminhada à governadoria do Estado, à Polícia Militar, de Minas Gerais, pedir de providências para determinar o aumento efetivo do município de Cristiano Ottoni. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.393. 2018. Requer seja encaminhada à governadoria do Estado, à Polícia Militar, de Minas Gerais, pedir de providências para destinar novos viaturas ao município de Casa Grande. O destacamento do PM sediado em Casa Grande. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.394. Requer seja encaminhada à governadoria do Estado, à Polícia Militar e Minas Gerais, pedir de providências para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Querluzito. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, e como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.395. Requer seja encaminhada à governadoria do Estado, à Polícia Militar e Minas Gerais, pedir de providências para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Ouro Branco. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, e como se encontram. Aprovado. Requerimento. 12.396. Requer seja encaminhada à governadoria do Estado, à PMMG, pedir de providências para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Desterro de Entre Rios. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.393, de 2018. Requer que seja encaminhado ao Governador do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para determinar o aumento do efetivo policial do município de Entre Rios de Minas. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.398, de 2018. Requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado e PMMG providências para que sejam destinadas novas reaturas ao município de São Brás do Suaçuí. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.399, de 2018. Requer que seja encaminhado à Governadoria e à PMMG e pedir providência para determinar o aumento do efetivo policial no município de Gessiaba. Em votação. São requerimentos, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.428. Requer que seja encaminhado à Via 040 em Nova Lima. Polícia Municipal da Avenida Geraia e pedir providência para que o policiamento da Avenida da Avenida Geraia e pedir providência para que o policiamento da Avenida Geraia e seja intensificado, especialmente no trecho entre o fim da Avenida Delta e a SEAS. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.432. Requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado e à PMMG e pedir providência para que sejam ensinados novos coletivos à prova de bala, munições aos policiais do 64º BPN. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.378. Requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a falta de repasse dos recursos devidos ao Instituto ELO. Instituição por meio de termos de parceria firmada com o Estado. atua nos programas de prevenção à criminalidade. Em votação. Requerimento. Senhor presidente, eu gostaria que esse requerimento fosse recebido e votado na próxima... Na próxima... Que audiência pública? Vamos deixar para discutir isso no final. Vamos separar aqui, provar só de providência. Depois a gente vê os outros. Requerimento 12.400, barra 2018. Deputados que subscrevem a calçaíra nos termos do artigo 103. Parágrafo terceiro, menino, julgimento. Seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais. Polícia Civil de Minas Gerais. Pedir providência que seja instaurada devido a inquérito policial, a fim de apurar os fatos narrados pelo senhor Claudio Roberto de Oliveira Silva, qual notícia que o advogado Júlio P. da Silva, inscrito sob o número 27380-MG, seu, então, procurador, em ação de desapropriação em trâmite na quarta vara pública da Comarca do Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.400, barra 2018. Requer que seja encaminhada a OAB-MG, pedido de providência para que seja instaurado o devido procedimento das favores do advogado Júlio P. da Silva. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.410. Requer que seja encaminhada a governadoria do estado, a PM-MG, pedido de providência para determinar o aumento de efetivo policial do município, senhora de Oliveira. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.411, 2018. Requer que seja encaminhada a governadoria do estado, a PM-MG, pedido de providência para que seja destinada novas viaturas do município, senhora dos remédios. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.402, 2018. Deputados que subscrevem, requer ser formulada manifestação de aplausos aos representantes da União de Policiais e Penitenciários Argentina, Corvo do Banco, Renê Luciano Zabala, por sua presença na 18ª Renão Extraordinária, realizada em 28 de 2018. Em votação, requerimento. São os deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Está aprovado. São os deputados que aprovam. Requerimento 12.364, 2018. O deputado que subscreve, quer a vossa excelência, no termo do artigo 103, parábola terceira em agimento interno, seja encaminhada a comandante-geral da PM-MG e a chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, PC-MG, pedir providência para aumentar o efetivo policial dos municípios de Salim e de Taiobeiras, bem como determinado em vidriaturas, munições e coletes, aprova de bala, disponibilizados os municípios de militares e civis. Em votação. Requerimento. São os deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Isso aqui é a comissão interventora. Requerimento. Requerimento 12.405, 2018. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providência para pagamento imediato, débito com ainda falta de repasso pelo Estado, das contribuições patronais e dos segurados, do Instituto de Previdência e Servidores de Minas Gerais. Em votação. Requerimento. São os deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. O que mais está autorizado aí, Carlos? Calma. Gabinete da censura da ditadura militar. Coronel Paulo. Coronel Paulo Guedes. Com o ajudante de ordem dele. Tenente Coronel Cardona. General. Segundo-tenente. General. Hoje é terça. Já vim de tudo essa Assembleia Legislativa. Não é para a gente, mas se você for avaliar requerimento, o deputado vai apontar aí, não é? Já vim de tudo. De volta a semana do governo. Requerimento 12.378, 2018. Deputados, que se subscrevem, quero a vossa excelência no termo do artigo 100 de sentimento interno. Seja visada a audiência pública com a Comissão de Segurança Pública para debater a falta de repasso e recursos devidos ao Instituto ELO, Instituto São, por meio do termo de parceria firmado com o Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, mas como se encontram? Aprovado. Recebo e solicito a assessoria da comissão que paute para a próxima reunião os requerimentos de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 12.330. Requerimento 12.363. Requerimento 12.407. Requerimento 12.406. Requerimento 12.403. Requerimento 12.404. E requerimento sem número. Que requer seja realizada audiência pública com a Comissão de Segurança para debater a aplicabilidade da lei número 13.772, de 11 de 12 de 2000. Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Está tudo assinado, né? Presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a resolução 23.555 de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o teor do áudio exibido pela Rede Record em 20 de 6 de 2018, assim como pelo portal R7, que noticia o envolvimento de integrantes da instituição e agentes políticos em negociatas quanto ao suposto aparelhamento político da Polícia Civil. O presidente se informa que foram convidados para essa reunião as seguintes autoridades. O senhor Odair José da Cunha, deputado federal pelo PT, também foi convidado, uma vez que foi flagrado no grampo exibido pela Rede Record de televisão. Foram convidados o senhor Sérgio Barbosa Menezes, secretário de Estado de Segurança Pública, que até o presente momento não compareceu e também não mandou nenhum tipo de comunicado falando da sua ausência ou de alguém para representá-lo. O presidente se indaga se algum representante do senhor João Otacílio Neto, chefe da Polícia Civil, Justificativa do chefe da Polícia Civil, Belo Horizonte, 5 de julho. Senhor deputado, cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício acima referenciado, sirvo-me do presente para justificar a minha impossibilidade de comparecimento à audiência pública da Comissão de Segurança Pública, agendada para o dia 10 de julho de 2018, em razão de compromissos profissionais anteriormente agendados. Na oportunidade, reitero meu reconhecimento aos relevantes serviços que essa Assembleia Legislativa presta ao povo mineiro na defesa da democracia e as instituições de Estado de Direito. Ciente da costumeira atenção de vossa excelência para com a Polícia Civil, bem como compromisso para com a população, agradeço desde já e permanecendo à disposição. Uma pena que a disposição do chefe da Polícia Civil é o não comparecimento. Doutora Cláudia Esprange Silva Luiz Mota, promotora de justiça, coordenadora do Centro Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, também convidada. E aqui não compareceu. José Carlos Fernandes Júnior, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, também convidado. Também não compareceu. Representando o doutor Alexandre Fansa Campbell, pena, Corregedor-Geral da Polícia Civil, se faz presente o doutor Fábio Silva Tarsk, Subcorregedor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a quem nós agradecemos a sua presença. Também foi convidado o doutor Geraldo Ferreira da Silva, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, que aqui também não compareceu e não mandou o representante. Convidados também o doutor Marco Antônio de Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindepo Minas. Convidado o senhor Mário José Corrêa Santos, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, Adepol, também aqui ainda não compareceram. Estão presentes a doutora Andréa Cláudia Vacchiano, ex-chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral de Polícia. Está bem convidado o doutor Elcio Sabernat, servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ainda é servidor? Tem certeza? Mas servidor da Assembleia não está comparecendo aqui, mas tem outra errada aí. Mas mesmo assim. Até o presente momento ainda não compareceu. O doutor Joaquim Engler Filho, advogado, também foi convidado. Ainda não compareceu. Convidamos aqui, e se faz presente, a senhora Daniela Velâncio Mendes, perita da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a quem nós agradecemos a presença. A senhora Viviane Márcia Mendonça, perita da Polícia Civil de Minas Gerais, a quem nós agradecemos a presença. Agradecemos a presença do doutor Wilton Ribeiro Salles, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de Minas Gerais. A presidência informa aos presentes que, considerando ser autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo aqui a fazer algumas considerações iniciais que julgo serem relevantes para que a gente possa esclarecer aqui alguns fatos. e, obviamente, deputado João Leite, também solicitar, através da Assembleia e desta comissão, providências, especialmente junto à Corregidoria da Polícia Civil, ao Ministério Público, ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, sem prejuízo das demais providências legais pertinentes com relação ao desdobramento dessa audiência pública. Deputado João Leite, causou-me muita estranheza esse áudio, exibido pela Rede Record de televisão, que trata-se de um grampo da investigação, cujo investigado é o senhor Welton Magalhães, vereador aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que o vereador é citado pelo atual chefe da Polícia Civil e também cita algumas autoridades aqui e agentes políticos. Eu vou fazer questão, deputado João Leite, eu não sei se a minha assessoria providenciou esse áudio, e se não providenciou, vamos providenciar, porque eu preciso exibir esse áudio até que fique, eu diria, consignado nas notas taquigráficas, e para aqueles que estão nos acompanhando, e eu tenho comigo que a transcrição na íntegra desse áudio é fundamental não só para os trabalhos da Corregedoria, para os trabalhos do Ministério Público e, principalmente, para também os trabalhos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Deputado João Leite, enquanto a assessoria providencia o referido áudio, que eu acredito que deve estar agilizando, eu faço aqui, deputado João Leite, a leitura de alguns trechos, que assim fica melhor até para a gente fazer aqui algumas considerações iniciais. A Record TV Minas teve acesso com exclusividade a um grampo telefônico da operação que investiga o vereador afastado, o Héctor Magalhães. O áudio sigiloso, gravado com autorização da Justiça, revelou os bastidores da trama que pode ter culminado com a queda do cargo da ex-chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Na conversa, o atual chefe da Polícia Civil, João Atacílio, foi flagrado falando sobre a possível saída da colega em conversa com o ex-assessor do deputado Dorval Ângelo, do PT, líder do governo, na Assembleia Legislativa. Hoje, Andréa Vacchiano foi ouvida na comissão da Câmara de Belo Horizonte e afirmou que foi coagida para atender pedidos de o Héctor Magalhães. Ligado ao vereador Héctor Magalhães, o delegado João Atacílio Neto, chefe da Polícia Civil, pede para Elcio Sá Bernardes, ex-assessor do deputado Dorval Ângelo, e aqui eu solicito a assessoria, se confirma se ele é ex-assessor ou se é atual assessor. Atual assessor do deputado Dorval Ângelo, está confirmado. Chefe da Polícia Civil, para agendar uma reunião com o parlamentar na LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A conversa foi gravada em julho de 2016. No mês seguinte, a delegada Andréa Vacchiano foi substituída pelo delegado João Atacílio Neto. Abre aspas. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se consegue para a gente, com o Dorval, a gente fazer uma reunião. E eu vou pegar todos os nossos companheiros, companheiros, os delegados assim, que estão em cargo de confiança da Polícia. Estou reunindo aqui agora. Tem que fazer uma reunião com o Dorval aí na Assembleia. Você consegue marcar isso? A resposta foi fácil. João Atacílio. Não, então, beleza. Em outro trecho da conversa, a reunião é marcada. Abre aspas. Terça-feira à tarde? A resposta foi. É. É melhor. Doutor Elcio. Então, beleza. Deixa comigo. Logo em seguida, o João Atacílio Neto cita nominalmente a delegada Andréa Vacchiano e faz um pedido para o então secretário de governo, Adair Cunha, do PT, que deixou o cargo para disputar a reeleição para deputado federal. Abre aspas. Assim é melhor. Eu vou trazer todos os companheiros. É até bom que a gente faz uma, reticente, trazer a turma toda lá. Sabe por quê, Elcio? Aí tem uma coisa importante para a gente fazer lá na fraude ali. Nós estamos tomando chapéu. O pessoal está segurando. Eu falei para o líder. Eu falei para o Odair. Entre colchetes. Odair Cunha. Odair, não pode. Essas fraudes têm que ficar na mão da gente. Assim, nós temos companheiros bons para ficar lá e tal. E fica essa P. Reticência aí. Esse trem na mão da Andréa. Na mão desse Alexandre. Alexandre, nós já tomamos conhecimento. Trata-se do ilustre delegado, doutor Alexandre Fawaz. Mas, não está funcionando, disse o delegado. Na terça-feira, Neto foi convocado para prestar depoimento à Comissão Especial da Câmara de Belo Horizonte, que pode caçar o mandato de Hélio Magalhães. Mas ele não compareceu. Alegou que tinha outro compromisso. Da mesma forma que fez hoje aqui na Comissão de Segurança Pública. João Tassini chegou a mandar um representante que foi rejeitado pelos vereadores. O objetivo da convocação do delegado era justamente apurar a relação política de João Tassini com o Hélio Magalhães. Além de interrogar o chefe da Polícia Civil, os vereadores solicitaram à Justiça cópia das conversas telefônicas entre os dois. Convocada pela Comissão da Câmara, a delegada Andréa Vacchiani disse que saiu do cargo após ser comunicada pelo secretário de Segurança. Segundo ela, o motivo da exoneração não foi informado. A ex-chefe da Polícia Civil, em entrevista, confirmou que participou de uma reunião na qual foi pedido que ela atendesse as demandas do vereador Hélio Magalhães. Além de Hélio, e ela, estavam presentes. O então secretário de governo, atual deputado federal, Odair Cunha. Ela disse que foi coagida. Abre aspas. Transcorreu dessa forma. Falando que eu deveria atender os pedidos. Foi perguntado por que os pedidos feitos pelo vereador não eram atendidos. Eu expliquei que eu não recebia só os pedidos do vereador. Eu recebia pedidos de vários políticos, de várias pessoas. E ao receber esses pedidos, a minha análise da minha equipe sempre foi técnica. É de conhecimento de todos. Aqui a falta de recursos humanos dentro da Polícia Civil, da Força de Segurança. Eu não podia, ao bel prazer, transferir policiais, sejam eles investigadores, escrivãs ou delegados, para atender pedidos políticos. Então, uma análise técnica era feita. Se realmente não havia necessidade, eu não fazia a transferência. Fecha aspas. O presidente da comissão, o vereador, o doutor Nilton, disse que os trabalhos vão continuar independente da ausência do delegado João Atacílio Neto. Foi feita a denúncia na Câmara de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Hélio Magalhães, que na ação dele, como presidente e vereador, ele feriu a dignidade da Câmara e ele apontou quais momentos aconteceu. Estamos apurando apenas a quebra do decoro. Não estamos apurando nada da área criminal. Isso quem faz é a justiça. Então, estamos ouvindo aquelas testemunhas que são importantes, nossos pontos, nos pontos apontados pelo denunciante, para ver se naquelas ações teve a quebra do decoro. O relatório que vamos emitir no final tem duas possibilidades. A denúncia é procedente e houve quebra. a gente indica pela cassação. Se, no final, o relatório entender que não houve quebra, indica o arquivamento. Bom, nós não vamos terminar aqui de fazer a leitura da transcrição na íntegra, mas me causou, deputado João Etio, uma enorme repulsa, doutor Tarska. Ouvi o atual chefe da Polícia Civil ao tratar desse diálogo da forma que ele tratou, chamando os companheiros delegados, subordinados dele para uma reunião aqui na Assembleia e da forma que foi tratado. Que aquele negócio da fraude não pode ficar na mão da Andréia. As fraudes ali não podem ficar. O deputado João Leite é repugnante. Mas parece, e o senhor, que nos honra aqui com a presença, enquanto delegado corredor, mais parece uma conversa de organização criminosa. Não parece aqui o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tratando de um assunto republicano, de um assunto de interesse institucional para com outro delegado, aposentado e assessor de um deputado. É vergonhoso ouvir esse áudio. Mas a Polícia Civil não é João Otacílio Neto. A Polícia Civil não é Alexandre Bossi, ou melhor, desculpe, Rodrigo Bossi. A Polícia Civil é muito maior. A Polícia Civil é composta por homens e mulheres honradas, honrados, como o senhor, como a doutora Andréa Vachiano, como as duas peritos que aqui se encontram e o nosso presidente do sindicato dos peritos, doutor Wilton Guido. Nós temos milhares de servidores na Polícia Civil e servidoras honrados que trabalham diuturnamente. Uma conversa, vou repetir para o senhor enquanto corregidor, porque isso aqui vai ficar gravado nos anais dessa casa e o senhor e o doutor Alexandre Campo Bel vão receber notas taquigrafas assim como o Procurador-Geral de Justiça, assim como o presidente do Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados, bem como o presidente da Câmara dos Deputados. É vergonhoso, é repugnante ouvir esse trecho desse áudio. Eu não sei até agora o que esse governador ainda não passou a mão na caneta, deputado Antônio Carlos Arantes, para exonerar esse João Otacílio Neto. O que esse João Otacílio Neto ainda está fazendo na condição de chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais? O quê? O cidadão honrado, o cidadão pagador de imposto, que paga o meu salário, que paga o do senhor corregidor, que paga das peritos, dos deputados, de todos os servidores que aqui se encontram, dos servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todo o Estado, ao ouvir um áudio desse exibido pela Record, também ficaram enojados. E eu tenho certeza, como sempre assim foi, e eu sou testemunha viva, que a corregidoria da Polícia Civil sempre foi muito séria. E não é porque se trata do chefe da Polícia Civil que a corregidoria vai deixar de atuar, porque ela tem dever constitucional de atuar. É vergonhoso ouvir esse áudio. Vou repetir, mas parece tratativa de organização criminosa, não o chefe da Polícia Civil. E é bom que o doutor J. Assílio Neto ouça o que este deputado pensa a respeito desse assunto. Essas são as considerações, deputado João Leite. E nós estamos vendo aqui que o Sr. Elcio de Sabernates está lotado aqui no padrão VL 37,6 horas com exercício no gabinete da liderança de governo. Ou seja, permanece como assessor do deputado Dorval Anjo. Esta comissão aqui não faz curva quando se trata de assunto de deputado, não. Essa comissão, não. Outra pode até fazer. Essa comissão não vai fazer curva e não vai ter nenhum milíndre em tratar dessa matéria. Tomamos conhecimento ontem, deputado João Leite. Eu pediria que V. Exª, nas considerações iniciais de V. Exª, tratasse desse assunto. Das atrocidades que foram cometidas com as duas peritas, aproveitando a presença do corrigedor, pelo ex-chefe da delegacia de fraudes. Nós estamos aqui também, deputado João Leite, fiz questão de trazer a transcrição do áudio da fala do Dr. Márcio Nabaca e César Matoso em relação ao senhor Rodrigo Bosse. O que esse moço também vem fazendo a Polícia Civil. Tudo isso só está acontecendo, deputado João Leite, porque a Polícia Civil não tem chefe. A Polícia Civil não tem chefe, a Polícia Civil. A Polícia Civil não tem chefe. Não tem chefe. Infelizmente, a Polícia Civil não tem chefe. Nós vamos, deputado João Leite, feito essas considerações, eu queria deixar claro aqui para o Dr. Fábio Silva Tasca que a Polícia Civil hoje passa um momento muito difícil. Não só as denúncias se envolvendo Rodrigo Bosse, João Atacílio Neto e um tal de 120. Um tal de 120, doutor André. Como é que pode um delegado ter apelido de 120? Era o ex-chefe do Detran de Minas Gerais. 120. O delegado, o chefe do Detran de Minas Gerais tinha 120 pontos na sua carteira de habilitação como motorista. E estava lá chefiando o Detran. As denúncias que nós temos em desfavor do Detran são gravíssimas. Com as empresas que vieram lá de fora, lá do Nordeste, está lá aqui a tal da Imini, que foi investigada pelas Polícias Civil do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Lá elas foram expulsas de lá e vieram aqui para o Detran. O Detran está também contaminado doutor Fábio Tássica. Também tem suas maçãs podres e a corrigidoria precisa atuar de forma muito firme e vigorosa. O cidadão que nos paga não pode continuar convivendo com bandalheira, com roubalheira nas instituições, seja onde for. Seja onde for. Então, nós contamos muito, muito com a nossa corrigidoria da Polícia Civil. Por isso, foi muito bom. Seria muito melhor que viesse até mais alegados da Polícia Civil da corrigidoria, porque o trabalho que os senhores terão pela frente é um trabalho enorme. eu passo a palavra ao iluso deputado João Leite, que também salvo, salvo, é, havia também provocado não só audiência com relação ao Detran, mas também essa audiência, para que a gente possa dar sequência aos trabalhos aqui, depois, o áudio já está pronto aí? Bom, se o áudio estiver pronto, nós vamos passar o áudio, porque esse áudio vai ficar consignado em notas taquigráficas, e em notas taquigráficas nós teremos condições que essas notas taquigráficas cheguem ao conhecimento das diversas autoridades que deverão ser encaminhadas para as demais providências legais pertinentes. matéria toda, matéria toda. Isso é muito primário para o nosso abençoamento. Isso é muito primário. Obrigado. CorTV Minas teve acesso com exclusividade a um grampo telefônico da operação que investiga o vereador afastado Elton Magalhães. O áudio sigiloso gravado com autorização da justiça revelou os bastidores da trama que pode ter culminado com a queda do cargo da ex-chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Na conversa, o atual chefe da Polícia Civil, João Otacílio, foi flagrado falando sobre a possível saída da colega em conversa com o ex-assessor do deputado Durval Ângelo, líder do governo na Assembleia. Hoje, Andréia Ervaquiano foi ouvida na comissão da Câmara de Belo Horizonte e afirmou que foi coagida para atender pedidos de Elton Magalhães. Ligado ao vereador afastado Wellington Magalhães, o delegado João Otacílio Neto, chefe da Polícia Civil, pede para Elcio Sabernartes, ex-assessor do deputado Durval Ângelo, para agendar uma reunião com o parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas. A conversa foi gravada em julho de 2016. No mês seguinte, a delegada Andréia Ervaquiano foi substituída por João Otacílio Neto. Em outro trecho da conversa, a reunião é marcada. Terça-feira à tarde? É, ali, ó. Então, beleza. Que vou achar comigo. Logo em seguida, o delegado João Otacílio cita nominalmente a delegada Andréia Ervaquiano e faz um pedido para o então secretário de governo Odair Cunha, do PT, que deixou o cargo para disputar a reeleição para deputado federal. É assim melhor. Eu vou trazer os companheiros, é até bom o que a gente faz lá. Está vendo, a turma toda, sabe por quê, Nelson? Aí tem muita coisa importante a gente fazendo aqui, a fralda ali, nós estamos tomando tomando chaquel, o pessoal está segurando. Eu falei com Andréia, eu falei com Andréia, ele não pode, essa fralda tem que ficar na mão da gente. Nós temos companheiro bom para ficar lá e tal, e fica essa fralda aí, esse trem, na onda Andréia, na onda do Alexandre, ele não está funcionando. Nesta terça-feira, o delegado João Otacílio foi convocado para prestar depoimento na comissão especial da Câmara de Belo Horizonte que pode caçar o mandato de Wellington Magalhães, mas ele não compareceu. Alegou que tinha outro compromisso. João Otacílio chegou a mandar um representante que foi rejeitado pelos vereadores. O objetivo da convocação do delegado era justamente apurar a relação política de João Otacílio com Wellington Magalhães. Além de interrogar o chefe da polícia, os vereadores solicitaram à justiça cópia das conversas telefônicas entre os dois. Convocada pela comissão da Câmara, a delegada Andréia Vacchiano disse que saiu do cargo após ser comunicada pelo secretário de segurança. Segundo ela, o motivo da exoneração não foi formado. A ex-chefe da Polícia Civil em entrevista confirmou que participou de uma reunião na qual foi pedido que ela atendesse as demandas do vereador Wellington Magalhães. Além de Wellington e ela, estava presente o então secretário de governo Dair Cunha. Ela disse que foi coagida. Transcorreu desta forma, falando que eu deveria atender os pedidos. Foi perguntado por que os pedidos feitos pelo vereador não eram atendidos. E eu expliquei que eu não recebia só os pedidos do vereador, eu recebia pedido de vários políticos e de várias pessoas. e ao receber esses pedidos, a minha análise da minha equipe sempre foi técnica. Então, eu realmente precisava ver de conhecimento de todos aqui a situação da falta de recursos humanos dentro da Polícia Civil, da Força de Segurança e eu não podia, ao bel prazer, transferir policiais, sejam eles investigadores, escrivães ou delegados, para atender pedidos políticos. Então, uma análise técnica era feita. Se realmente não havia necessidade, eu não fazia transferência. O presidente da comissão, vereador, doutor Newton, disse que os trabalhos vão continuar, independente da ausência do delegado João Tassi. Foi feito uma denúncia na Câmara de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Hélio Magalhães, que na ação dele como presidente, como vereador, ele feriu a dignidade da Câmara e ele apontou quais momentos isso aconteceu. Então, o que nós estamos apurando aqui? Apenas se houve a quebra de decoro ou não. Não estamos apurando nada na área criminal, isso quem faz é a justiça. Então, nós estamos ouvindo aquelas testemunhas que são importantes nos pontos apontados pelo denunciante para ver se naquelas ações teve a quebra de decoro. Então, o relatório que nós vamos emitir ao final ele tem duas possibilidades. A denúncia é procedente e houve quebra a gente indica pela cassação. Se no final o relatório entender que não houve quebra indica o arquivamento. O advogado de Wellington Sérgio Santos Rodrigues afirma que não há motivo para a cassação do mandato. Quando a gente vê a denúncia que foi feita inclusive o denunciante coloca por várias vezes que ainda que ele seja absolvido na justiça comum já houve o prejuízo para a Câmara com o que nós não concordamos de forma alguma. Bate muito nessa questão de que houve uma prisão preventiva e só isso já denigra a imagem da Câmara de vereadores. Porém, essa prisão foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça. Então, o que a gente defende é quem deve divulgar o seu poder judiciário. Se os embarradores da Câmara Criminal analisaram que a prisão é ilegal e por isso soltaram o vereador Wellington Magalhães, a gente entende que essa denúncia sequer deveria continuar. Na decisão que afastou o Wellington Magalhães, o juiz do caso levou em consideração os indícios levantados pelo Ministério Público sobre a influência do parlamentar com autoridades. No despacho, o magistrado destacou que o vereador tem relações com membros da Polícia Civil, tanto que recebia informações privilegiadas sobre as operações contra ele. O juiz cita ainda a reunião na qual ficou claro que Andréia Vacchiano deveria ajudar o vereador. Quando era presidente da Câmara em 2016, Wellington Magalhães homenageou o delegado João Otacílio com um diploma de honra ao mérito em solenidade oficial. A Câmara Municipal de Belo Horizonte sente-se honrada em homenagear o delegado-geral de Polícia Civil, doutor João Otacílio Silva Neto, pela excelência do serviço prestado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em nota, o chefe de Polícia Civil, João Otacílio Neto, afirmou que todos os contatos com representantes do Poder Legislativo são exclusivamente institucionais para tratar de questões que dizem respeito à segurança pública. O deputado Durval Ângelo disse que nunca se reuniu com o delegado João Otacílio para tratar da exoneração da delegada Andréia Vacchiano. O deputado garantiu ainda que possui relação institucional com o chefe da Polícia Civil, João Otacílio, como com todos os secretários e ocupantes de cargos de chefia do Estado, uma vez que é líder do governo. O ex-assessor de Durval foi procurado via gabinete, mas não se manifestou. O deputador Dair Cunha declarou que a Secretaria de Governo tem como uma das competências a coordenação da relação política do Executivo Estadual com outros atores políticos do Estado e que cabe, portanto, receber as demandas e encaminhá-las junto aos órgãos do Poder Executivo. Já sobre a exoneração da delegada, ele disse que é uma análise técnica e assim sendo, coube à chefia da polícia essa análise nos termos da lei e que, obviamente, a titular da época sabe disso. A presidência agradece aí a excepção. Passo a palavra nos deputados João Leite para as suas considerações iniciais. Logo em seguida, caso o deputado João Magalhães queira fazer uso da palavra, será dada a palavra e em seguida passamos a palavra ao doutor André Vaquiá. Deputado João Leite, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues. Queria saudá-lo, saudar também o deputado João Magalhães, querido amigo deputado Antônio Carlos Arantes aqui presente. Queria saudar sempre para nós chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, delegada-geral André Vaquiano, minhas homenagens, meus respeitos, a sua atuação me faz lembrar a atuação do meu pai. Meu pai nunca se dobrou. Quando morreu, o investigador de polícia, Valdemar Leite da Silva, no atestado de óbito dele, constava que ele não deixava herança. Ele foi um policial limpo como você. o tempo todo. Eu queria saudá-la, saudar o corregedor, doutor Tasca, aqui presente. Muito obrigado pela presença, doutor Tasca. As peritas, muito obrigado pela coragem de estar aqui, depois da informação que nós tivemos, da tortura recebidas pelas nossas peritas por parte de um delegado que não merece esse título. Que, por política partidária, se tornou delegado geral de polícia. Eu lembro quanto tempo que meu pai teve na carreira dele para chegar ao final da carreira de investigador. Foram muitos anos nas ruas defendendo a população. e nós vemos agora, por política partidária, um delegado se alçado a delegado geral, chefe de departamento, e traumatizar, assediar moralmente as peritas. Eu procurei olhar aqui as peritas. A Daniela Venâncio, ela tem 26 anos de perícia, 26 anos servindo. A Viviane Mendonça tem 25 anos servindo Minas Gerais. Eu fiz uma conta aqui rápida, ela já deve ter produzido 9 mil laudos durante esse tempo e tiveram que enfrentar esse brucutu inventado pelo PT. Ainda bem que elas não estão só. Está aqui o nosso presidente do sindicato, doutor Wilto, parabéns pela tua ação corajosa de não permitir que fique debaixo do tapete a sujeira que está sendo feita dentro da polícia civil. A polícia civil, a perícia de Minas Gerais não merece isso. É lamentável o que está acontecendo. Mas eu queria rapidamente, senhores deputados e os nossos convidados, eu queria saudar também a doutora Cristiane Lima aqui acompanhando nossa presente delegada aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença. É outra que honra essa gloriosa polícia civil do Estado de Minas Gerais. mas nós vimos, deputado sargento Rodrigues, nesse final de semana, o modus operandi do PT. Como que é o modus operandi do PT? Churrasco, festa, o sofista mor, seu José Dirceu, anunciando antes a libertação do chefe, do sofista maior deles, o senhor Lula. E como que foi tudo acertado? Com a instrumentalização, com o aparelhamento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Colocaram lá um desembargador, o senhor Rogério Favreto, para fazer o serviço do PT, para soltar o Lula. essa é o modus operandi deles. Depois, o próximo caminho é o STF, presidente. O STF será presidido agora, em setembro, pelo ex-advogado do PT, onde não foi nada, não fez concurso, como a delegada geral aqui, como o delegado doutor Tasca, como as peritas, como o perito doutor Wilto, ele foi advogado do PT, seu Toffoli, e vai ser presidente do STF. Esse é o modus operandi, esse é o domínio do país. Chegou em Minas Gerais, presidente. Doutor André Vacchiano não aceitou fazer o serviço sujo, e com o PT assim, não aceitou fazer parte da panela, não fez parte do esquema, quer manter a honra, está fora. Se não fizer o serviço para eles, está fora. Eu imagino a pressão que os corredores sofrem do PT. E um monte de gente batendo palma para isso que está acontecendo em Minas Gerais. Uma delegada como esta, uma carreira bonita como esta, sair da chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais dessa maneira é uma vergonha, é uma vergonha para Minas Gerais que está sendo dominada dessa maneira. E vimos como se deu a queda da doutora Andréia. Uma vergonha. Um delegado geral se ligou a outro delegado que está no gabinete de um partido político atendendo um governo. polícia dizia Valdemar Leita Silva não é polícia de governo é polícia de Estado. O PT faz da Polícia Civil de Minas Gerais e também da Polícia Militar de Minas Gerais uma polícia de governo. Tem um bunker lá para atacar o deputado Sargento Rodrigues. Um homem que produziu mais de 50 leis aqui nessa Assembleia para as polícias para a segurança pública ele não merece isso mas para fazer o serviço sujo do PT a Polícia Militar aceita produzir um bunker que a todo momento ataca a honra do deputado Sargento Rodrigues. O que mais? Delegada Ana Maria do time da doutora Andréia a gente tem o maior respeito por ela mulher negra trabalhadora tiraram ela do departamento de contagem colocaram o tal do doutor Rafael tem muita história para contar também quantos estão lá doutor Tasca do doutor Rafael no seu expediente depois o senhor conta para nós nós vamos solicitar doutor Rafael que entrou no lugar da doutora Ana Maria quantos procedimentos depois nós vamos solicitar para o senhor para fazer o esquema esse jogo do PT e aí então sai doutor Andréia e entra João Tassili para fazer o serviço podre do PT e lá nas fraudes que não podia ficar o doutor Alexandre por que doutor Alexandre não podia ficar nas fraudes por que doutor Ana Maria não podia ficar em contagem por que doutor Andréia não podia ficar na chefia da polícia por que não faz o serviço podre nojento do PT então colocar nas fraudes doutor Rodrigo Bosse doutor Rodrigo Bosse entra nas fraudes e o que é que ele faz convoca o falsário maior da história do Brasil é uma coisa impressionante aqui eu tenho um dos inquéritos do senhor Nilton Antônio Monteiro ele cobra doutor Andréia 3 milhões de reais do senhor Carlos Felipe Amoedo que é hoje candidato à presidência da república está aqui a nota fiscal e que eu vou dizer as palavras corretas que a perícia de Minas Gerais com muita técnica com muito cuidado disse que o documento não pode ser confirmado um documento autêntico porque é um xerox um xerox com carimbo de um cartório mas o carimbo o selo do cartório também não pode ser considerado autêntico apesar de ter o número do cartório porque também é um selo com xerox está montado nisso agora eu peguei também os processos senhor Newton Antônio Montez no Rio de Janeiro o homem foi médico gente esse homem foi médico está aqui a quantidade de processo do homem no Rio de Janeiro tem do Espírito Santo também ele fez um estrago nesse país nós estamos solicitando a Assembleia do Espírito Santo o relatório final da CPI da propina lá do Espírito Santo esse homem chegou aqui e começou a produzir também tem empresário aí que deve ao senhor Newton Antônio Monteiro um bilhão ele tem documento e pediu para a perícia de Minas Gerais ver se o documento é verdadeiro a nossa perícia merece o nosso reconhecimento tem maior respeito e tal não podemos considerar autêntico eles são muito como dizia o deputado Sargento Rodrigo muito leve a nossa perícia é muito cuidadosa não podemos considerar autêntico porque é xerox tudo do senhor Newton Antônio Monteiro é xerox olha essa foto aqui ele subindo para entregar para o doutor Bosse documentos aqui ele tem uma fábrica de documentos mas só xerox ele só apresenta xerox e aí ele é amigo íntimo do delegado Bosse está aqui ele com o delegado Bosse está aqui senhor Newton Antônio Monteiro com o delegado Bosse senhor Newton Monteiro entrega para a delegacia de fraudes claro que doutor André não podia estar lá não ia aceitar isso aqui documentos para colocar em mochila não tem protocolização não tem nada gente cadê aquela forma da polícia civil hein cadê aquela forma aquele aquele rigor da polícia civil o rigor que a perícia tem cadê documentos entregues dessa maneira mas mais seu Bosse também bebe com o senhor Newton Antônio Monteiro aqui olha a relação dos dois esse é o informante do PT agora mais grave está aqui foi exonerado mas está por aí também o homem é denominado e aí eu cobro o deputado sargento Rodrigues que é o presidente da comissão de segurança pública da OAB deputado sargento Rodrigues porque o senhor William Santos ele é presidente da comissão de direitos humanos da OAB mas figurava também no gabinete da liderança do governo e ele é advogado do senhor Newton Antônio Monteiro ora claro doutora Andréia que vossa excelência não podia continuar na chefia da polícia como aceitar uma bandalheira dessa um esquemão desse que o PT montou em Minas Gerais para atacar as pessoas este homem que entrega documentos seu Newton Antônio Monteiro prejudicando tanta gente seu Newton Antônio Monteiro falou para minha tia uma idosa de 83 anos foi na casa da minha tia com o delegado Bosse com investigadores para o senhor Newton Antônio Monteiro comprar o apartamento da minha tia essa altura do campeonato eu espero que a corrigidoria consiga saber que nós imaginamos nós somos os parentes mais próximos da minha tia Maria da Conceição Campos nós imaginamos que ela já não tem um apartamento mais ela deve ter assinado tanto documento com 83 anos de idade doente com câncer seu Bosse foi lá gravou minha tia e minha tia está na ilusão de que Newton Antônio Monteiro vai comprar o apartamento dela e que minha tia tem um bilhão para receber do espólio de Sérgio Naya porque um homem que minha tia viveu com ela foi advogado do Sérgio Naya minha tia aguarda com 83 anos de idade um bilhão de reais olha o que o PT fez em Minas Gerais isso é uma vergonha e um monte de gente apoiando isso apoiando esse governo é inacreditável ver uma profissional como doutora Andréia e agora eu sigo para as peritas eu já disse aqui quem são elas as peritas uma tem 26 anos de serviço prestado e a outra 25 anos aproveito ao falar das peritas para homenagear a perita Érica e a Cidália foi a primeira vez que eu tive contato com os peritos foi na CPI carcerária de 1997 quando tentaram fraudar um laudo e as peritas foram firmes elas garantiram que elas escreveram que aquele lugar onde havia tortura tinha sido modificado 1997 e eu vi a pressão que as peritas receberam daquele delegado à época por isso eu defendo a autonomia da perícia não é possível uma perita ou os peritos sofreram o que as peritas sofreram ontem ah Carlos Amodeu já é falecido o outro é Amoedo o candidato é Amoedo me corrijo então muito obrigado deputado sargento Rodrigues e quem mandou tem o Carlos Amodeu já falecido mas que ficou devendo uma promissória para o Nilton Antônio Monteiro que as peritas disseram com todo respeito e carinho que não pode asseverar a autenticidade do documento porque é um xerox a nota promissória mas então doutora Érica e agora novamente nós vemos e elas vão relatar aqui logo após mas eu vou dizer já o que eu já sei eu tenho aqui muitas perguntas para fazer mas o que chegou a nós é que elas foram torturadas pelo delegado Bosse isso é tortura eu como membro de comissão de direitos humanos eu votei em indenização para pessoas que foram inquiridas por delegados durante a ditadura militar e sofreram abalo psicológico choraram naquele interrogatório recebem hoje indenização do poder público por isso as nossas peritas ontem foram torturadas assédio moral o senhor quer acrescentar alguma coisa doutor Wilton cárcere privado também deputado cárcere privado eu solicito ao deputado sargento Rodrigues que essa comissão faça um requerimento para apuração de cárcere privado tortura assédio moral contra as peritas do instituto de criminalística do estado de Minas Gerais aconteceu isso ontem em Belo Horizonte em pleno século 21 aconteceu isso com policiais civis aqui dentro por um delegado que tinha sido transferido no dia anterior mas se arvora como presidente do inquérito dono do inquérito porque ele tem o DNA do PT foi criado em Minas Gerais uma gestapo foi criado foi criado em Minas Gerais uma KGB e a gestapo ela não se importa se é policial civil se é qualquer cidadão se é deputado se é tia de deputado ela opera fora da lei ela é inconstitucional ela é ilegal a gestapo a KGB formada pelo PT em Minas Gerais ela quer destruir reputações ela quer assassinar reputações ela quer assassinar pessoas ela quer desequilibrar peritas porque não faz o serviço sujo quer que as peritas coloquem lá o que interessa para eles perpetuarem no poder nós não aceitamos e ninguém vai nos calar então nós temos aqui é um nome difícil falar a sessão de documentoscopia hein só para ser perito para falar esse nome elas estão há 26 anos e 25 anos eu tenho uma pergunta depois as peritas vão responder porque o doutor André falará primeiro como os delegados exigem que as peritas sejam subordinadas a eles que permaneçam sem autonomia eu queria saber depois se o delegado Bosco como colega de polícia civil ligou para as peritas para eles irem lá para conversar será que foi uma ligação uma ligação para o diretor ou foi uma um comunicado assim daqueles que a gente faz e às vezes eu escrevo lá no meu gabinete Ricardo Coutinho faça isso para mim por favor ou às vezes vou lá no Ricardo Coutinho põe uma coisa na mesa dele será que foi assim ou será que foi intimação um colega de serviço intimando para você saber que você é subordinada a mim você é subordinada você tem que fazer o serviço que eu estou mandando você fazer você tem que fazer esse serviço é de subordinação ou é de colega essa solicitação para que fossem lá e a informação que eu tenho de pessoas do departamento é que teve choro e ranger de dentes das peritas humilhadas doutor André eu tenho certeza se eu fosse chefe da polícia não teria acontecido isso nós estamos correndo o risco de ter policiais afastados por causa da KGB ter policiais afastados eu só falei alguns aqui mas tem mais gente viu eu vou buscar informações tem mais gente sendo torturada tem mais delegadas sendo torturadas eles não respeitam não o PT fala no sexo feminino a mulher a primeira que eles mandaram embora foi uma delegada depois mandaram uma delegada mulher e negra depois outra mulher do Detran foi mandada embora também porque tinha que alguém fazer o serviço do Detran e nós estamos apurando cobrar imposto taxa sem passar pela Assembleia Legislativa é crime eles criaram taxas no Detran nós queremos saber esse dinheiro que foi arrecadado para onde foi esse dinheiro desculpe ter tomado tanto tempo mas é uma revolta doutor Wilton não é se eu voltar para cá eu vou continuar com a luta da autonomia da perícia no Estado de Minas Gerais nossa perícia tão respeitada peritos que na carreira fazem nove mil laudos não pode passar pelo que estão passando devolvo ao presidente agradecendo e pedindo desculpas por ter tomado tanto tempo mas a indignação é muito grande agradecemos as palavras do deputado João Leite era necessário o esclarecimento até porque as ilustres peritas criminais aqui vieram pedir socorro à Comissão de Segurança Pública e o assunto perpassa por elas porque envolve o delegado Rodrigo Boss e o delegado Rodrigo Boss foi quem assumiu no lugar do doutor Alexandre Fawaz e doutor Alexandre Fawaz está citado aqui nesse áudio portanto doutor Tasca as falas aqui do deputado João Leite em relação às peritas elas estão a uma conexão em relação ao objeto aqui que está sendo apurado com a palavra aos deputados Paulo Guedes logo em seguida passarense para a doutora Andréa Vacchiano o senhor tem a palavra muito obrigado senhor presidente eu primeiro quero discordar de forma muito clara aqui das declarações feitas aqui pelo presidente da comissão deputado Sargento Rodrigues como também pelo deputado João Leite primeiro essa forma agressiva como vossas excelência vem tratando as forças de segurança pública do estado de Minas Gerais essa comissão não pode ser usada como palco como um circo para criar-se no estado uma ideia de caos que isso não é verdade nós estamos passando sim por uma grande crise financeira no estado herdada João Leite herdada e produzida pelos tucanos pelo PSDB que endividou esse estado de tal maneira que hoje ele está nessa situação e eu fico aqui às vezes indignado de ver a oposição aqui na casa não deixar nenhum projeto de tramitação do governo para entrada de novos recursos como por exemplo a venda de ações da Codemig recursos esses que poderia estar sendo utilizados para colocar em dia a folha de pagamento do estado mas não no governo de Anastasia e de Aécio nós aprovamos aqui mais de 20 bilhões de empréstimos numa época que o estado nem necessitava tanto de empréstimo e hoje esses empréstimos são descontados na fonte João Leite é do fundo de participação o tesouro nacional foi avalista então se a situação financeira que nós estamos passando hoje ela é clara ela foi produzida de forma de uma forma tão tão de uma versão mentirosa contada para o Brasil inteiro de choque de gestão e o verdadeiro choque de gestão nós estamos vendo agora o caos eu estou com a palavra eu quero o mesmo tempo que o deputado João Leite o senhor vai ter o mesmo tempo só quero só orientar a vossa excelência para que vossa excelência tenha o tempo que está solicitando vossa excelência tenha o objeto do requerimento nós já passamos a terceira parte da primeira fase que compreenda o debate sobre a audiência pública e é o dia eu vou adentrar deixa eu concluir eu estou fazendo a finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e debater debater até para que não haja aqui nenhum tipo de interferência da fala debater o teor do áudio exibido pela rede record em 20 de junho de 2018 assim como pelo portal r7 que noticia o envolvimento de integrantes da instituição e agentes políticos em negociatas quanto ao suposto aparelamento político da polícia civil vossa excelência nós vamos já estou vou adentrar no assunto deixa eu concluir mas a fala pode concluir regimentalmente o presidente tem o dever de orientar as reuniões inclusive caçar a palavra do orador que sair fora do objeto caso vossa excelência queira a copa do requerimento está aqui vossa excelência terá ele na íntegra o requerimento vossa excelência tem a palavra mas se vossa excelência continuar desviando do tema nós retomaremos a palavra e passaremos a palavra ao doutor André eu só gostaria deputado sargento Rodrigues vossa excelência acompanhou atentamente a fala do deputado João Leite e ele saiu fora desse tema 95% da fala dele não foi dentro desse tema e vossa excelência não cortou a palavra dele em nenhum momento então eu quero que o mesmo direito e a mesma condição e eu como membro dessa comissão tenho que ter pelo menos o mesmo tempo e o mesmo direito de qualquer outro parlamentar nessa casa se estiver dentro do tempo vossa excelência terá se não eu caçaria a palavra eu quero eu quero aqui então isso mostra muito bem como é que a democracia é exercida na versão do João Leite e dos tucanos ou seja eu vi aqui de clara de forma muito clara o João Leite entrar falar do Dias Toffoli falou do Gilmar Mendes falou de tantos outros entrou a questão de Supremo entrou a questão de Porto Alegre entrou a questão do mandato de prisão do Lula de soltar ou não soltar todos esses assuntos vocês estão aqui e sabem que o João Leite tratou aqui então e eu não vi nenhuma interferência por parte de vossa excelência então mas eu vou aqui entrar no assunto vou entrar no assunto da específico agora da audiência pública que é a questão do grampo do áudio que foi publicado e que é motivo da audiência pública aqui agora eu queria aqui primeiro deputado sargento Rodrigues dizer que nós eu nunca vi nessa comissão desde o primeiro dia que vossa excelência está presidindo ela de ter uma única audiência que fosse por exemplo para restabelecer a normalidade que fosse para poder convocar aqui ou convidar alguém para falar dos números que temos hoje para comemorar na segurança pública tanto na ação da polícia civil quanto na ação da polícia militar eu sou testemunho de que a violência no estado de Minas Gerais está diminuindo apesar de crise apesar de tudo as pessoas estão trabalhando cada vez mais então eu quero aqui ressaltar porque a comissão virou um palco apenas de denegrir a imagem seja do do chefe de polícia civil seja do comandante geral da polícia militar então eu quero aqui restabelecer que essa não é essa visão ela não pode ser da comissão de segurança pública vossa excelência pode ter você e João Leite pode ter problemas pessoais com o comandante da polícia pode ter problemas pessoais com muita gente mas essa comissão não pode ser palco para isso e aqui eu quero ressaltar e voltando ao tema da comissão ao tema dessa audiência pública eu queria dizer aqui que no governo Pimentel essa questão por exemplo que está sendo discutida aqui das operações de fraudes que é motivo do grampo deixar bem claro aqui na época que o doutor Wanderson era o chefe de polícia houve 36 operações de fraude na época que a doutora Andréia foi a nossa chefe de polícia não houve nenhuma operação e agora na gestão do doutor João já houve mais de 70 operações então tem que deixar muito claro aqui que o motivo de troca da doutora Andréia foi extremamente técnico não houve motivação política para isso não houve motivação política para isso o objetivo e o motivo do governo nessa substituição foi um motivo técnico e outra coisa aqui também vocês falaram de uma forma errada ela foi a substituição que vocês falaram aqui do Rodrigo Boss não foi a substituição foi pelo doutor Márcio Lobato deixar claro isso aqui o doutor Rodrigo Boss só entrou depois que o doutor Márcio Lobato foi promovido ao cargo de superintendente e aí ficou uma dúvida aí nessa fala que eu quero fazer essa correção aqui e outra coisa é até bom mesmo essa audiência pública tratar desse tema porque é impressionante o momento que nós estamos vivendo no Brasil quem gravou quem mandou grampear o chefe da polícia como isso vazou pela imprensa quem grampeou o desembargador Vanderlei estão grampeando até desembargadores então é hora da sociedade se organizar nós não podemos aceitar o que estão fazendo com o nosso país domingo nós assistimos a cena mais triste de um juiz de férias um juiz de primeira instância desacatar uma ordem de um desembargador ah mas o desembargador foi filiado a PT e Moro foi filiado aonde? o pai de Moro foi presidente do PSDB foi filiado ao PSDB o Gilmar Mendes que você esqueceu de falar João Leite já foi advogado do PSDB em várias ações o ministro Alexandre de Moraes era secretário do PSDB de Alckmin filiado só vale para um lado só vale para um lado isso só vale para um lado quer dizer que se tiver um membro da justiça brasileira que tenha pelo menos uma simpatia por uma ideia de esquerda ele tem que ser expurgado todo mundo tem que ser de direita na visão do João Leite na visão do João Leite os juízes tem que todos serem filiados ao PSDB rezar na cartilha do PSDB ora João Leite isso isso está ficando a população brasileira tem razão da população brasileira está sendo revoltada tem razão do presidente Lula a cada dia que passa ele subir em todas as pesquisas porque o povo já enxergou o tamanho do golpe da malandragem que se montaram para destruir o serviço público para vender as nossas estatais para vender o nosso petróleo para entregar a Petrobras para entregar a Eletrobras é isso que está em jogo aqui agora o que aconteceu após o golpe dado por Anastasia e Aécio na presidenta Dilma vou pedir vossa excelência mais uma vez o aumento da gasolina vossa excelência já tem 11 minutos que está usando a palavra se vossa excelência persistir em desviar do tema vou caçar a palavra de vossa excelência é a última vez que eu recomendo a vossa excelência senhor presidente voltando ao tema aqui então quero deixar claro a nossa confiança no doutor João Otacílio que está fazendo um belíssimo trabalho nós temos números importantes para comemorar das ações e das operações da polícia civil em todo o estado apesar das dificuldades financeiras quero também ressaltar aqui o trabalho da polícia militar na minha região por exemplo é claro a diminuição de todos os números dos índios de violência e esses números são todo o estado mas eu acompanho de perto inclusive na região do norte de Minas aonde eu tenho uma atuação política mais forte em Janaúba nós reduzimos em 70% da criminalidade reduzimos em Montes Claros reduzimos na Jaíba reduzimos em toda a região na região de Itaiubeiras era a região mais violenta do norte de Minas no governo tucano entendeu? era o maior número de homicídios tudo isso foi passado a limpo nesse governo apesar das dificuldades talvez seja esse o motivo de tanta revolta dos tucanos que apesar da crise o estado está funcionando o estado está funcionando a segurança pública está funcionando e de repente o que vale e o que se ressalta aqui é a inércia as ações importantes as coisas importantes que acontecem estão sendo escondidas a oposição está trabalhando claramente aqui nessa casa e usando desta comissão para tentar cada vez mais colocar na cabeça das pessoas que nós estamos numa situação de caos o único caos que Minas Gerais se encontra é o caos financeiro herdado herdado pela gestão desastrosa do ex-governador Anastasia Aécio que mentiu para o Brasil mentiu para Minas inventou um choque de gestão deputado Paulo Guedes que nunca funcionou que quebrou Minas Gerais e endividou esse estado como vossa excelência continua dizendo o tema eu que iria votar aqui frente a frente com a Anastasia o presidente solicita que corte o microfone do deputado Paulo Guedes a palavra de vossa excelência está cortada já cortou? já cortou? já cortou o microfone de vossa excelência preside a sessão que sou eu vossa excelência vai ouvir de novo a recomendação que fiz a vossa excelência ao presidente da comissão artigo 120 compete submeter à comissão às normas complementares do seu funcionamento fixar dia e hora das reuniões dirigir as reuniões nela mantendo a ordem e a solenidade 3 determinar que seja lida a ata da reunião anterior dispensar a leitura e considerá-la aprovada ressalvar as ratificações dar conhecimento à comissão na matéria recebida designar relatores conceder a palavra ao deputado que a solicitar interromper o orador que estiver falando sobre matéria vencida ou que desviar da matéria em debate vossa excelência vossa excelência vossa excelência está com a palavra caçada presidência passa a palavra antes de passar a palavra a presidência informa ao ilustre deputado agressivo na sua na sua na sua posição que a comissão não é usada como palco a comissão não é circo a comissão não é ideia de caos a comissão faz o trabalho que deve ser feito com relação a dívida herdada do PT o senhor vai tratar lá na comissão de fiscalização no momento adequado aqui existe um objeto determinado para audiência pública e a comissão vai seguir os trâmites normais vossa excelência não adianta ficar exaltado vossa excelência não adianta ficar aqui gritando e berrando aos meus ouvidos que a palavra de vossa excelência está cortada e eu já pedi o senhor para cortar a palavra do deputado então o senhor mantém a palavra cortada presidência passa a palavra a doutora andréia vaqueando que será ouvida na audiência pública com objeto determinado doutora andréia a senhora fica absolutamente tranquila e a senhora tem a palavra bom dia a todos cumprimento a mesma pessoa do presidente deputado sargento rodrigues meu colega doutor fábio tasca subcorregedor o nosso presidente do sindicato dos peritos o hilton aqui um cumprimento também a daniela viviana bem antes da minha fala eu vou fazer algumas ponderações em relação doutora andréia a senhora continua pode continuar agradeço as palavras do deputado João Leite em relação pode continuar doutora andréia em relação ao departamento de fraudes ela é um dos pontos chaves dentro da polícia civil porque é um departamento que trata de investigações importantíssimas também no âmbito envolvendo vários políticos então acredito eu que a fala tenha sido nesse sentido essa ingerência que está clara que ocorreu na fraudes acarretou um prejuízo absurdo nas investigações policiais deputado Paulo Guedes acho que o senhor está mal informado porque nós fizemos operações sim não sei falar o senhor o número até porque eu tinha operações em todo o estado então não sabe por que deputado eu saí em agosto de 2016 se eu quiser que eu guarde tudo mas aí pois é mas aí tem o interesse em fazer produzir um documento desse o senhor vai me desculpar agora eu gostaria de entender então já que o senhor ponderou isso cadê a técnica da retirada da chefe do DETRAN qual foi a parte técnica que eu não entendi da retirada em que eu fui eu sequer assinei o ato eu estava em Brasília e nem o meu adjunto então qual foi o senhor vai responder logo depois depois o senhor responde se o senhor não sair do tema não sei se o senhor está sabendo mas na época que eu estava como chefe foi feito um planejamento estratégico para a polícia a curto médio e longo prazo entregue nesta casa aqui ao presidente da comissão o doutor Wanderson ele também saiu porque ele também não atendia as vontades políticas um excelente chefe então ele também não permaneceu excelente chefe excelente chefe operacional excelente chefe então e mais uma coisa quando o senhor fala que o desembargador foi grampeado pelo que eu sei o pouco que eu acompanhei dessa investigação é uma mega investigação envolvendo o vereador o Elton Magalhães bem como vários segmentos da sociedade mineira não vou elencar quem ninguém grampeou o desembargador simplesmente ele caiu na escuta telefônica do telefone do vereador não só pode é verdade diria deputado Paulo Guedes que pudesse ouvir a doutora Andréa vaqueando que ela veio aqui para ser ouvida ela foi convidada ela recebeu o convite oficial da comissão a senhora permanece com a palavra doutora Andréa e fechando houve autorização judicial para os grampos então não foi ao bel prazer e nem houve legalidade por parte da polícia civil bem eu vou aproveitar a oportunidade senhores deputados porque a gente precisa saber se Minas Gerais quer uma polícia de estado ou quer uma polícia de governo como foi dito se ele quer uma polícia de estado toda a sociedade quer uma polícia de estado ela se auto-organiza ela não sofre ingerência política agora se ela aceita ser uma polícia de governo ela sofre ingerência e aí ela acaba isso acaba prejudicando as atividades da polícia civil e uma delas é a de investigação e isso deixa a desejar o interesse público e aí eu vou lembrar o senhor sabe disso assim como o deputado João Leite que já foram apresentados e solicitados a essa casa a aprovação num projeto onde consta a lista tríplice para a eleição do chefe de polícia vai resolver vai amenizar bastante porque vai ter uma escolha de um dirigente que vai ter poderes para poder trabalhar a polícia civil seja ele no âmbito interno ou no âmbito externo hoje o chefe da PC e não é só o estado de Minas Gerais o chefe da PC é escolhido pelo próprio governo e aí evidencia aí a subordinação não tem jeito não tem como fugir disso então eu gostaria de solicitar se fosse possível senhores deputados a aprovação dessa proposta relacionada a lista tríplice para a polícia civil doutora Andréia eu queria que a senhora pudesse descrever já que o áudio foi aqui passado na íntegra como é que foi essa conversa a senhora foi chamada foi lá na secretaria foi na secretaria de governo foi na chefia da polícia civil onde a senhora teve esse encontro eu diria desagradável com a pessoa do vereador Elton Magalhães porque ali não tem jeito de ter um encontro agradável quem conhece a figura sabe exatamente como é que o que a senhora descrevesse porque a senhora era chefe da polícia civil e é uma coisa muito grave que aconteceu porque a fala do chefe da polícia civil nesse áudio eu já disse para a senhora qual que é a impressão que eu tenho como deputado e como presidente dessa comissão como advogado e como policial da reserva é algo assim estarrecedor queria que a senhora descrevesse esses fatos em relação a reunião eu fui chamada ao palácio do governo pelo secretário de governo pelo assessor do secretário de governo para comparecer esse lá para conversar com o Odair Cunha chegando lá eu fui e era normal ser chamada até porque tinha alguns assuntos de segurança pública serem tratados mas nessa já era a tardinha já e eu fui levada a uma sala dentro do palácio aguardei a chegada estava aguardando a chegada do secretário à época Odair Cunha quando entra a sala o presidente da câmara na época o vereador Wellington Magalhães me causou estranheza ele se apresentou a mim e chegou a perguntar inclusive se eu tinha alguma coisa contra ele quem perguntou isso para a senhora? o vereador o vereador? isso expliquei a ele que nenhum conhecia e que eu não tinha nada contra ele mas aí perguntou por que eu indeferia os pedidos dele ou sequer me pronunciava a respeito dos pedidos e isso na frente do secretário Odair Cunha? o secretário ainda não tinha chegado ah não tinha chegado e eu expliquei para ele que eu não tinha nada contra ele nem podia ter e que os pedidos que chegavam todos independentemente se era do âmbito municipal estadual ou federal eram analisados por uma equipe e aí sim tinha a parte técnica em que a gente verificava a real necessidade dessas transferências é a época eu não podia fazer algumas transferências os senhores sabem aqui da comissão da situação dos recursos humanos dentro da polícia civil e lá eu estava com o objetivo de reorganizar a polícia civil no âmbito interno e no âmbito externo por isso foi feito um planejamento estratégico bem aí chegou o secretário Odair Cunha e aí a gente conversou ele explicou se eu tinha alguma coisa contra o vereador eu falei que não questionou também em relação aos pedidos expliquei a mesma coisa que era feita uma análise técnica e ele sabia disso porque várias vezes ele apresentava como o articulador dessa coordenação política eu explicava ao secretário os motivos pelos quais eu não poderia quem se apresentava como articulador de coordenação política não quem era o coordenador político ele próprio respondeu o secretário Odair Cunha o secretário do governo ah entendi então eu explicava para ele o porquê que não poderia atender o que mais e aí ele falou comigo que eu deveria atender os pedidos do presidente da câmara até porque ele era amigo do governo bem sendo assim nada respondi saí da sala cumprimentei e continuei não aceitando as transferências sabia na época já havia uma investigação em andamento o Odair Cunha disse para a senhora que era para atender porque o Hélio Magalhães eu não entendi direito ele era amigo do governo amigo do governo e que era para a senhora atender os pedidos e várias transferências de policiais principalmente na área do Detran deputado e que na época quando eu era chefe do Detran eu barrei mas infelizmente não teve como posso continuar? perfeitamente essa foi a conversa constrangedora e por ser técnica e por ter um nome realmente eu não aceitava determinadas coisas não aceitava quanto a postura do meu colega atual chefe de polícia eu só tenho a lamentar sabia das articulações que estavam ocorrendo dentro da polícia civil mas eu não tinha tempo porque eu precisava trabalhar em prol da polícia civil e consequentemente da sociedade mineira então quando eu ouvi o áudio lá na Record que eu sabia que tinham os grampos sabia das pessoas que estavam caindo nos grampos mas não sabia do teor até porque a investigação não sei se os senhores sabem eu recebi cerca de três a quatro denúncias uma grossura dessa contendo vários documentos e vários crimes lá na verdade indícios de crime que estavam sendo elencados a ideia no primeiro momento foi conversar com o Ministério Público porque eu determinei a instauração do inquérito policial não podia ser diferente determinei a instauração do inquérito policial e conversei com os promotores do patrimônio público na época doutor Eduardo Nepomuceno e doutor Barbabella para que a gente fizesse um trabalho em conjunto alguns colegas até estranharam mas era necessário face a complexidade do crime e a necessidade da blindagem da equipe que eu determinei que acompanhasse que realizasse a investigação a partir daí eu ficava qual a investigação a investigação envolvendo a época o presidente da Câmara e vários segmentos da sociedade são vários casos há um microfone do deputado Paulo Guedes que ele deseja fazer uma pergunta doutora a senhora acabou de falar que a senhora sabia da existência dos grampos a senhora sabe me dizer quem mandou fazer o grampo e a senhora também sabia que o chefe de polícia o seu chefe de polícia estava grampeado deputado eu sabia dos grampos tudo com autorização judicial se o senhor me perguntar as minúcias eu não sei o teor eu não sei até porque não tinha como acompanhar não tinha tempo para isso meu compromisso era outro eu tenho uma equipe para poder fazer isso eu determinei a instauração de inquérito coloquei uma delegada responsável e três investigadores então eu sabia que tinha caído a época deputado ele era chefe do detran ele largou a chefia de junta ele derrubou a chefe do detran para ser o chefe do detran uma pessoa quem derrubou o atual chefe de polícia então isso eu não questiono foi o governo que determinou e eu não participei disso não participei e eu não sabia do teor do grampo onde estava envolvido o atual chefe de polícia fiquei sabendo agora pela rede record pode continuar então como eu estava falando ela estimava a postura dele assim como do meu do meu colega agora ainda é assessor daqui da assembleia mas a consciência é deles cada um sabe o que faz a sua vida e vai responder pelas suas ações não tenho mais muita coisa a falar já falei sobre a investigação do presidente do ex-presidente da câmara posteriormente de conhecimento o promotor Eduardo Nepomuceno foi transferido depois eles tentaram tirar a delegada responsável do caso transferi-la também para a delegacia de Ibirité sabendo da complexidade do inquérito e foi feita uma gestão pelo próprio Ministério Público para que ela retornasse face à importância da investigação é isso doutora Andréia além da sua queda esse doutor João Otacir então já tinha derrubado no Detran a chefe do Detran também quem era a época a chefe do Detran doutora Rafaela Giliotti doutora Rafaela Giliotti Giliotti deputado Sargento Rodrigues gostaria que numa próxima audiência convidássemos a doutora Rafaela para a gente poder ir aprendendo e o doutor Alexandre Falas porque ele não pôde vir também doutor Alexandre também para a gente ver como que foi todo esse percurso do chefe da polícia e que está agradando tanto o PT então nós vamos ver como é que foi o PT começou derrubando a chefe do Detran então tem um esquema no Detran hoje de muito dinheiro que o senhor João Otacílio começou depois foi o doutor Rogério aí o doutor Rogério pediu para todo mundo vir na horizontal e aí tiraram ele parece que ele está em homicídios agora mas também vai sair de homicídios é uma coisa assim impressionante o que o PT está fazendo na polícia civil é lamentável então é a doutora Rafaela Giliotti queria pedir que a vossa excelência depois solicitasse a consultoria para confeccionar um requerimento para chamarmos a doutora Rafaela aqui e conhecermos mais detalhes também da queda de mais uma delegada geral da polícia civil derrubada por João Tarsílio e o PT a queda da doutora Rafaela a gente não deve ter grampo mas a sua queda nós temos grampo o grampo não era para nenhuma delegada nenhum desembargador mas caíram lá conversando com alguém que estava sendo investigado ninguém estava grampiando o delegado nem grampiando o judiciário nunca foi objetivo nem da minha administração e nem da delegada e dos investigadores que lá se montavam muito menos pelo ministério público a doutora André pode fazer também a senhora tem a palavra doutora André o seguinte o cargo de chefia da polícia ou diretor geral do detran sempre foi uma prerrogativa do governador certo a senhora inclusive foi uma das escolhidas durante um período só esteve nos dois cargos nesse governo nesse governo mostra que o governo também tinha confiança na senhora tanto é que colocou na chefia desse cargo e só queria te perguntar o seguinte nos outros governos também haveria houve trocas de chefia vou fazer as perguntas a senhora me responde porque da forma como o colega João Leite está colocando fica parecendo que só agora nesse governo é que há troca de chefia no comando da polícia ou seja o próprio doutor João Otacílio viu João Leite vou te lembrar aqui no governo do Anastasia do Aeste ele era o delegado responsável pela operação do caso Furnas e o na época na época o secretário de governo da época o secretário de governo do Anastasia Danilo de Castro puniu o doutor João o doutor João por ter uma postura independente no caso ele foi punido ele foi retirado de ser chefe dessa operação de Furnas e foi mandado para Pirapora lá no norte de Minas então registre isso aí também que cargos de confiança na polícia civil no governo anterior eram eram a situação era muito mais mais brava porque chegava não era só tirar do cargo não tinha que punir tinha que mandar para o interior o doutor João mesmo foi vítima dessa punição e da perseguição do ex-secretário Danilo de Castro na época que o tirou mandou o chefe de polícia da época retirar ele desse caso porque ele era um delegado independente e mandou ele lá para Pirapora ou seja ainda bem doutora que essa conversa que a senhora teve lá com o secretário Odair Cunha porque esse Elton Magalhães é velho conhecido aí da turma do Aécio já se prestou a muitos serviços para defender o Aécio e a Anastasia inclusive é ligado politicamente a eles eu nem sei porque o Odair Cunha foi receber ele porque ele sempre foi ligado aos governos tucanos só poderia partir dele pedidos tão indecentes como esse deputado Paulo Guedes muito bem deputado sargento Rodrigo só queria dizer uma coisa minhas homenagens a Pirapora uma princesa das nossas cidades com aquela belíssima ponte sobre o rio São Francisco Pirapora merece o melhor de todos nós deputado Paulo Guedes vossa excelência sabe quantas vezes a chefia da polícia civil foi trocada nesse governo a chefia vossa excelência sabe quantas vezes a chefia de junta da polícia civil foi trocada nesse governo vossa excelência sabe quantas vezes a superintendência de polícia de investigação judiciária foi trocada nesse governo e quantas vezes foi trocado o chefe do Detran se vossa excelência soubesse vossa excelência até abandonaria este fato porque só o chefe da polícia civil foram trocados sete vezes o chefe adjunto mesmo número a superintendência de polícia judiciária passou de sete vezes o chefe do Detran também ou seja não há doutor André não há chefe de polícia que consegue estabelecer uma diretriz de trabalho em três anos e meio passando sete chefes de polícia civil sete chefes adjunto mais de sete chefes do Detran mais de sete chefes de polícia de superintendência de polícia investigativa judiciária quer dizer não tem polícia que aguenta estabelecer diretriz de trabalho para que estabeleça uma diretriz reúna conselho superior reúna as regiões integradas de segurança pública que são 19 então assim a excelência colocou aqui de forma muito contundente que tanto eu e o deputado João Leite somos contra chefe de polícia ninguém é contra chefe de polícia agora a própria doutora André esclareceu aqui o investigado era o vereador Wellington Magalhães quem caiu no grampo foi o seu João Atacílio Neto e eu quero inclusive perguntar a doutora André e depois nós vamos perguntar aqui é óbvio que o corredor vai se abster de falar até pela posição dele em corredor porque realmente se ele manifesta que agora pode julgar impedido lá na frente nós somos conhecedores e operadores do direito foi doutora André esse diálogo travado esse trecho do diálogo assim é melhor eu vou trazer todos os companheiros e é até bom que a gente faz uma trazer a turma toda lá sabe por que Elcio aí tem uma coisa importante para a gente fazer naquela fraude ali uma coisa importante para fazer naquela fraude ali nós estamos tomando chapéu o chefe de polícia civil falou que estava tomando chapéu com o Elcio o pessoal está segurando eu falei para o Odair Cunha Odair não pode essas fraudes tem que ficar na nossa na mão da nossa gente assim temos companheiros bons para ficar lá e tal e fica esse pé aí aí tem esse trem na mão da Andréia na mão desse Alexandre não está funcionando diz o delegado olha doutor Andréia esse trecho desse diálogo ele é constrangedor ele é vergonhoso partindo de um chefe da polícia civil o chefe da polícia civil ao ligar para um assessor de deputado seja ele delegado ou não a conversa dele tem que ser solene tem que ser formal não tem que ser nesses termos porque nesses termos aqui nós sabemos que esses termos são termos chulos não parte de uma autoridade policial isso é algo assim impressionante tirar a senhora por quê que a senhora era uma delegada séria honrada combativa que a senhora estava realmente fazendo o serviço que deveria fazer com rigidez da lei com isenção da lei então não pode deixar na mão da senhora nem do Alexandre é isso porque o que ele traduziu para esse deputado que é o operador do direito e que tem perspicácia policial doutor Tasca foi isso deputado Sargento Rodrigues pois não deputado se me permite recebo um documento aqui a ida do delegado João Tarsilio para Pirapora foi por recomendação da corrigidoria por escândalos em Ponte Nova e ainda foi ser regional de Pirapora coitado de Pirapora eu queria pedir deputado que solicitasse na corrigidoria que informasse que escândalos foram esses que fizeram com que a corrigidoria recomendasse a transferência do doutor João Tarsilio para Pirapora o presidente solicita a consultoria que elabora o requerimento ao delegado geral de polícia civil doutor Alexandre Campbel corrigidor geral da polícia civil solicitando as informações da forma que se deram a transferência do então delegado João Tarsilio da cidade de Ponte Nova para a cidade de Pirapora assim que essa informação chegar e eu solicito a assessoria do gabinete que também elabora o ofício nos mesmos termos do requerimento para que a gente possa inclusive dar publicidade assim que a informação chegar a essa casa senhor presidente mais um vou fazer a solicitação também de um requerimento dessa comissão também pedindo a corrigidoria para investigar o motivo da retirada do deputado do delegado João Tarsilio do caso Furnas e na época ter sido enviado para Pirapora ou seja para acobertar mais uma falcatrua todo mundo sabe do caso Furnas onde a Aécio está envolvida até o pescoço e João Tarsilio foi tirado desse caso porque era um delegado imparcial ou seja um delegado que estava fazendo o seu dever de casa e foi punido para mim foi ter bom porque eu tive a oportunidade de conhecer um delegado sério que foi lá para a nossa região lá para Pirapora fez um bom trabalho em Pirapora tanto é que hoje é o nosso chefe de polícia e eu tenho certeza que queria até João porque estão se tratando aqui desse grampo do Elton Magalhães o Elton Magalhães que era o presidente da Câmara de Belo Horizonte e é vereador e está sendo investigado por uma série de denúncias inclusive quando eu falei aqui que o João Magalhães sempre foi eu nem sei porque o Adair Cunha recebeu ele porque ele sempre foi da turma do Aécio e da turma da Anastasia tanto é que ele apoiou o João Leite está aqui o jornal o tempo matéria o Elton Magalhães anuncia apoio a João Leite quando João Leite foi candidato a prefeito de Belo Horizonte ou seja o Elton Magalhães é velho conhecido velho parceiro e amigo dos tucanos em Minas tanto é que brigava de unhas e dentes na eleição do João Leite para prefeito de Belo Horizonte então eu até vou perguntar qual o motivo também não sei nem porque que o Adair recebe esse tipo de gente porque são pessoas claramente contra o nosso projeto quando recebe ainda causa um problema desse então quero aqui pedir a doutora Andréia foi bom que ela esclareceu o que que realmente esse o Elton Magalhães foi pedir a ela eu até pensei que eram outras coisas mas é importante que está esclarecendo aqui quero te parabenizar pela forma clara como você colocou o que que ele realmente te pediu nessa audiência foi pedir transferência de policiais era essa a prática o João Otacílio foi vítima disso no governo passado né ou seja tem um processo tem que perseguir aquele policial tem que mandar lá para o interior né eu estou até que na época foi até bom porque Pirapora não tinha delegado não só assim Pirapora ganhou um delegado delegado regional porque no norte de Minas era normal não ter delegado né no Vale do Jequitinhonha não precisava de delegado nos governos tucanos lá a violência corria frouxa é por isso que nós estamos comemorando hoje bons números né reduzimos a violência né no norte de Minas como um todo e isso tem que ser registrado é importante colocar isso aqui de forma muito bem clara a violência foi reduzida no norte do estado no estado inteiro e eu quero aqui ressaltar que essas mudanças João Leite que você está falando mudança trocou de chefe trocou presidente do Detran né eu não vejo nenhum problema na troca de chefia até porque está funcionando no governo passado não trocava ninguém e nada funcionava a violência aumentava a cada dia basta pegar os números então governador continue assim se não tiver funcionando troca se não tiver funcionando o comandante da polícia troca se não tiver funcionando o chefe da polícia troca para funcionar é assim que tem que fazer então por isso é que nós estamos aí comemorando números importantes a violência em Minas está sendo reduzida então essas mudanças surtiu efeito aqueceu a turma todo mundo agora tem que trabalhar mais isso é importante essa nós vamos discutir deputado Paulo Guedes os ídios de criminalidade e violência nós vamos discutir em outra audiência pública até porque jornal Tempo semana passada deu uma página inteira sobre maquiagem dos dados e aqui onde está sentado aqui o subcorregedor o promotor Henrique Macedo fez uma denúncia gravíssima da subnotificação e da alteração do tipo penal de ocorrência de tentativa de roupa tentativa de furto e está chegando a cada dia no meu gabinete deputado Paulo Guedes várias dezenas de denúncias dos próprios policiais militares falando da maquiagem dos dados algo estarrecedor estarrecedor que daqui a pouco nós estaremos encaminhando formalmente ao Ministério Público Estadual doutor André Eva Quiano por gentileza a senhora complementa que depois nós vamos passar a palavra às nossas peritas criminais eu só queria pedir ao deputado Paulo Guedes que assim fizesse a fineza de repensar esse último posicionamento do senhor deputado porque essa situação de um troca-troca da chefia da polícia acarreta uma instabilidade dentro da instituição absurda traz também um problema sério para as investigações policiais que você acaba não tendo uma independência funcional os delegados não tem uma independência funcional e ainda essa ingerência política mata qualquer instituição eu não sei como é que acontece nas outras secretarias ou na polícia militar mas na polícia civil foi um grande problema não sei como é que está agora com o atual chefe da polícia mas falo que foi um grande problema só queria que o senhor pensasse e conseguisse pelo menos a proposta da lista tríplice e entendesse a justificativa de um pedido da instituição polícia civil do estado de Minas Gerais só isso eu doutor André respeito o posicionamento da senhora entendeu quando tudo está indo bem eu também não vejo motivo para fazer mudança mas se houve as mudanças foi para tentar acertar eu só estou querendo dizer que nesse contexto das mudanças surtiu efeito porque nós estamos num momento que o estado está diminuindo os índices então as mudanças surtiram efeito espero que se continuar surtindo efeito não tenha mais motivo para fazer mudança então é essa minha colocação nada pessoal nem contra A nem contra B até porque a senhora foi nossa chefe lá nos recebia muito bem eu mesmo fui recebido pela senhora duas ou três vezes se não me engano quando a gente ligava a senhora também atendia sempre pedidos republicanos nunca fomos lá pedir nada anormal nunca fomos lá fazer gestão tipo o Elton Magalhães tipo Danilo de Castro fazia no governo passado tanto é que ele quer fazer agora viu João Leite esse aliado seus aí vai fazer um pedido para ainda gerar uma audiência pública dessa natureza ainda a gente tem que sofrer desgastes aqui por causa de o Elton Magalhães velho aliado do PSDB aqui em Minas Gerais tem força no governo de vocês derrubou uma chefe de polícia deputado Paulo Guedes manda o governo seus tanto é que te apoiou nas eleições deputado Paulo Guedes o Elton Magalhães declara apoio a João Leite ele é aliado é seu eu tive 600 mil vozes para prefeito em Belo Horizonte ele tem muita força no governo do PT derrubou uma chefe de polícia ele não derrubou ninguém não deputado Paulo Guedes a revista Época no dia 20 de abril de 2018 traz a seguinte matéria campanha de Fernando Pimentel a reeleição sofre uma baixa vereador foragido das autoridades estava cotado para ser coordenador da estrutura que dará suporte ao PT essa matéria está publicada até pedir para para a assessoria imprimir lá várias páginas trazer inclusive deixar uma cópia com o vossa presidente isso não tem o menor fundamento esse tipo de matéria nós sabemos como é que a imprensa é que o vossa excelência explorou acabou de mostrar uma matéria aqui agora mas aqui foi um fato isso aqui houve um aperto de mão isso aqui não é invenção não na época essa aí é verídica apoiou o João Leite essa aí é verídica o João Leite não quer mais o apoio na época ele quis o apoio o apoio é seu a presidência agradece a participação do doutor André momentaneamente caso ela queira fazer alguma consideração a presidência vai passar a palavra até porque nós temos a denúncia aqui gravíssima da forma que foram levadas a prestar depoimento na condição de peritas que inclusive poderia ser feito viu doutor Wilton por sinal deveria ter sido requisitado por escrito por escrito as peritas acabaram sofrendo essa pressão indo prestar um depoimento eu queria primeiro convidar a senhora Daniela Venâncio Mendes para fazer uso da palavra e que a senhora descrevesse o que aconteceu na data de ontem com a doutora Viviane Marcia Mendonça que é apelida criminal da polícia civil fará uso da palavra primeiro eu queria que a senhora descrevesse o que aconteceu ontem quanto tempo a senhora ficou lá na delegacia de fraude quem é que estava interrogando a senhora quais os motivos desse interrogatório o que estava sendo feito quem era o delegado responsável e se esse delegado ainda era o titular da delegacia de fraudes na data de ontem a senhora tem a palavra inicialmente boa tarde a todos a gente fica meio perdido assim mas a gente cumprimentar a todos na pesquisa do deputado John Leite e eu vou procurar ser sucinta por conta até do tempo mas há uma semana atrás a gente foi surpreendida por uma uma intimação que a gente comparecesse intimação sim só foi intimada intimada através do encaminhado para o instituto de criminalística e a direção passou para a gente que a gente deveria comparecer à delegacia de fraudes para poder prestar pelo que a gente entendeu que a gente era testemunha na verdade estava escrito no papel que a gente era testemunha de um procedimento a gente procurou saber que procedimento que era não foi informado e testemunha em fase de inquérito nós enquanto perito a gente estranhou ainda questionamos isso junto da direção e aí eles falaram não vamos atender porque é de prática da gente atender sim e a gente foi eu e a Daniela sem saber exatamente do que se tratava quando a gente chegou eu fui a primeira a ser ouvida e o doutor a gente foi na sala estavam presentes cinco delegados de polícia mais uma investigadora e quem presidia aquela porque é oitiva era o doutor Rodrigo Bosse e ele inicialmente eu perguntei porque a gente estava ali do que se tratava ele falou que iria esclarecer aí ele começou a fala dele dizendo que aquilo fazia parte de uma investigação de uma quadrilha de crime organizado que existia dentro da polícia civil e que diversos e que isso estava culminando em diversas fraudes processuais e que diversos delegados e peritos estavam envolvidos e que já tinha sido constatado que diversos procedimentos diversos laudos tinham sido se tratavam de laudos falsos e dentro desses laudos um desses laudos seria o laudo que eu e a Daniela teríamos elaborado aí como assim a gente foi surpreendida com essa com essa declaração e ele falou também com a gente comigo em especial porque depois não foi ele que ouviu a Daniel ele falou que eu tomasse muito cuidado com qualquer coisa que eu falasse porque qualquer coisa que eu falasse ele poderia ser usado contra a minha pessoa posteriormente aí eu porque falei assim de que procedimento mas a senhora não era foi intimada como testemunha ou a senhora era acusada pois é essa foi a nossa estranheza porque inicialmente a gente achou que isso é comum na justiça que ele sentimos os peritos como testemunha para a gente prestar algum esclarecimento técnico técnico óbvio a senhora é técnica de repente a gente chegou lá com essa colocação do doutor Rodrigo Bos que a gente estava fazendo era alvo de uma investigação nesse sentido e que o nosso laudo tinha culminado numa condenação injusta numa das condenações injustas do doutor Nilton Monteiro aí espera aí o doutor Rodrigo Bos diz que o laudo que a senhora assinou tinha levado uma condenação injusta esse delegado foi ele que fez o inquérito da condenação do Nilton Monteiro não ele era promotor do caso promotor que a gente chama de promotor natural ele era o juiz natural do caso então como é que ele afirma que houve uma condenação injusta esse delegado está o que acima da lei da ordem que laudo foi esse que ele estava se referindo eram dois laudos porque como que funciona mais próximo do microfone por favor como que funciona no instituto de criminalística o primeiro foi um laudo perguntando sobre a autenticidade de uma determinada assinatura mas infelizmente o documento foi apresentado em reprografia e a gente falou que não poderia falar porque a qualidade da reprografia não permitia avaliação de alguns elementos que a gente precisava para poder dar um parecer aí posteriormente foi solicitado para a gente um segundo laudo em que eles questionavam a questão da integridade daquele documento novamente foram encaminhadas cópias daquele documento e a gente mostrou quanto é que a senhora fez esse laudo a senhora assinou esse laudo o primeiro foi em 2012 e o segundo em 2013 dois laudos é dois laudos todos dois em reprografia mas mesmo o segundo que se tratava de uma alteração documental algumas coisas a gente podia ver naquele documento que estavam erradas algumas numerações duplicadas um selo que não correspondia a serventia porque existe um site que a gente consulta do Tribunal de Justiça e e essas esse selo essas coisas que você acha que está alterada aconteceu em que ano é coisa do passado essas assinaturas é o laudo de que época o laudo de que época é o laudo 2011 foi 2012 e o outro 2013 então essas alterações aconteceram naquela época isso no inquérito relativo a alguns procedimentos com o senhor Newton Monteiro bom senhor quem? Newton Monteiro Newton Monteiro é Newton Monteiro é aí ele ficava me perguntando né infelizmente a gente foi assim eu senti que ele estava um pouco desequilibrado porque ele gritava muito né queria que eu falasse a respeito do procedimento sem me deixar ver o laudo porque era um laudo que eu tinha feito há seis anos atrás a infinidade de trabalhos que a gente desenvolve é muito grande então eu não tenho como lembrar de cabeça um procedimento específico se me der um número de laudo e me perguntar sobre ele eu não vou saber dizer mas se me mostrar o laudo eu vou saber informar sobre ele mas se a senhora saberia dizer se realmente tinha problemas ou seja algum tipo de fraude nesses laudos que a senhora citou de 2012 e 2013 fraude no laudo de maneira alguma exatamente isso que eu estou a ferita que assinou o laudo eu assinei eu estou te perguntando a senhora que assinou o laudo eu que assinei ela que assinou o laudo o delegado queria que ela mudasse o laudo na verdade ele queria que mudasse o laudo por que? ela acabou de falar deputado Paulo Guedes não ficou claro não ela disse eu perguntei ela disse ela disse que o delegado ao iniciar o interrogatório disse o seguinte que a pessoa de Nilton Monteiro havia sido condenado de forma injusta pode ter sido existe condenações injustas pode ter acontecido nós não estamos aqui fazendo juízo nós estamos aqui em uma audiência para tentar esclarecer nós não estamos aqui para incriminar ninguém não acho que o vossa excelência não entendeu até agora não estou entendendo sim não o vossa excelência não entendeu estou entendendo estou entendendo estou querendo que ela esclareça eu vou tentar falar de novo para ver se o senhor entende a gente elaborou um laudo em 2012 a respeito de um documento que foi nos apresentado em reprografia questionando sobre a autenticidade de uma assinatura constante daquele documento na época nós informamos que não era possível fazer a pesquisa porque a reprografia apresentada não oferecia condições técnicas para que a gente analisasse de quem era essa assinatura que estava nesse documento isso era uma sessão de dívidas se não me engano de José Lui confissão de dívidas José Regis não me lembro é assim mesmo porque igual eu expliquei é um procedimento que aconteceu há seis anos atrás isso tem alguma coisa a ver com com o problema de Furnas da lista de Furnas não sei não sei te informar eu não sei informar porque a gente não faz parte do inquérito policial quando chega para a gente vem uma solicitação do delegado de polícia para que a gente proceda aos exames a gente procede faz o que tem que ser feito e devolve para o delegado de polícia que comanda o inquérito esse caso da lista de Furnas foi muito divulgado esse caso passou pela senhora ou não? não da lista lá da relação das pessoas que receberam dinheiro de Furnas não a pedido do Aécio esse especificamente não isso não passou pela senhora deixa só eu terminar o que foi o que aconteceu deputado Paulo Guedes eu vou pedir vossa excelência que não interrompa mais a oradora estou fazendo perguntas não vossa excelência não vossa excelência deputado eu presido essa comissão pela quarta vez eu já estou aqui há 20 anos aqui ninguém nasceu ontem aqui a gente sabe onde é que o senhor quer chegar eu queria perguntar para a senhora o seguinte até bom que o senhor dá uma olhadinha nisso aqui esse moço que está aqui com um copo de cerveja a senhora sabe quem que é na mão? eu não enxergo mas por gentileza a senhora vai por gentileza identificar quem é essa pessoa que está com um copo de cerveja na mão não, não é esposa não ela trabalha com ele ela trabalha com ele trabalha com ele doutor Rodrigo Bossi e esse moço que está do lado dele aí cabelo, meio grisalho esse todo mundo já viu que é o doutor Newton né, Ribeiro doutor ou doutor 7-1 não é o Newton Monteiro isso aí? faz favor traz aqui deixa eu apresentar aqui para o deputado Paulo Guedes acho que ele não conhece não é bom ele conhecer essa foto essa foto é do tal do delegado Rodrigo Bossi tomando cerveja doutor Tarska o senhor que é corrigidor com o investigado Newton Monteiro que já está condenado e preso condenado e preso tomando cerveja dentro de uma repartição policial essa primeira foto essa segunda foto é o Newton Monteiro recebendo autos de inquérito dentro de uma repartição pública policial então agora a senhora deu para entender doutora Vivian quando o delegado Rodrigo Bossi perguntou para a senhora que esse cidadão havia sido condenado de forma injusta e que ele estava tentando resolver o problema será que é delegado que muda a sentença doutor André Vacchian doutor Tarska ou quem muda a sentença é outro juiz de instância superior que pode reformar majorar ou minorar a sentença não é? a sentença é a sentença e sentença faz leis entre as partes pelo menos nós aprendemos isso no nosso curso de direito então se o delegado já chega tem sentença injustas também como é que é deputado? conheço muitos casos de sentenças injustas é mas sentença injusta quem muda a sentença injusta é outro juiz justo só não entendeu eu entendi sim eu estou falando para quem opera o direito quem muda a sentença é outra sentença claro não é delegado de polícia que vai mudar a sentença então quando ele faz mas se a investigação policial foi errada foi a razão da sentença aí você pressiona a perita para ela mudar o laudo então aí nós vamos pressionar a perita Viviane não está pressionando ninguém que nós estamos perguntando não é o senhor que está pressionando eu fiz uma pergunta quem está pressionando é o delegado Rodrigo Boss eu só perguntei Rodrigo Boss que é o objeto da denúncia eu posso só repetir a pergunta para ela presidente? pode repetir a pergunta ela já respondeu inclusive porque eu perguntei se se tratava do caso Furnas porque no início estava todo mundo falando de uma forma que não podia falar o nome Furnas não, ela disse já respondeu e pelo que está claro aqui parece que tem a ver com o caso Furnas e o caso Furnas houve muita interferência política na gestão passada para incriminar pessoas para perseguir inclusive o próprio doutor João foi perseguido porque estava no caso tirado do caso mandado para Pirapora então eu estou eu estou querendo que esclareça mesmo mas ela já respondeu eu não estou fazendo defesa aqui de ninguém mas a gente já viu o que alguns setores não estou falando aqui de forma generalizada mas tem setores por exemplo da Polícia Federal tem setores o que nós vimos lá o que o juiz Sérgio Moro e o TRF4 lá do Rio Grande do Sul fez neste domingo então tem setores da Justiça amplamente favoráveis ideologicamente ou seja o que o juiz Sérgio Moro faz contra o presidente Lula é uma caçada então poderia também ter feito uma caçada contra o Monteiro poderia ter incriminado injustamente porque ele tinha acesso a uma lista de doações ilegais que a pedido de AES foi feito para vários políticos aqui em Minas Gerais então o caso é esse então eu sei que vocês ficam muito assanhados porque quando a gente lembra do caso aqui de Furnas e agora está sendo investigado porque a máscara do AES caiu ele foi pegado com a boca na botija com as malas de dinheiro não tem mais como defender AES então quando fala que todo mundo quer esconder então não adianta esconder AES esconder com a fala porque mais ou menos me faz reviver o sentimento que eu tive ontem sabe dentro da delegacia aonde um delegado de polícia falava para mim que o meu cinco delegados de polícia mas de uma maneira um pouco desrespeitosa a senhora falou reviver então a senhora foi pressionada no passado também deputado sargento Rodrigues se vossa excelência continuar a interromper eu vou cortar a palavra de vossa excelência a senhora está fazendo pergunta não não a senhora está não ela está tentando explicar reviver o passado aqui não o senhor não é Rodrigo Bossa aqui não Rodrigo Bossa foi ontem aqui o senhor não vai dar o Rodrigo Bossa votado eleito pelo povo e membro dessa comissão se a audiência pública que é para fazer questionamento eu tenho o direito de perguntar você não pode me cessear o direito de perguntar eu já concedi a palavra várias vezes para vossa excelência perguntar ela não é obrigada a responder mas eu tenho o direito de perguntar pronto doutora Viviane agora só para falar quando eu estou falando que me faz reviver o que eu vivi ontem na presença do doutor Rodrigo Bossa que chegava para mim aos berros me constrangendo sem me deixar ter acesso ao inquérito e ao laudo e no qual ele gritava com todas as letras que eu tinha feito um laudo falso e eu preservo muito o que eu construí durante 25 anos de profissão onde todo o tempo eu agi da maneira íntegra e de uma maneira técnica e eu ele gritava e falava que a gente tinha feito um laudo falso e queria provar para mim por A mais B que meu laudo estava errado e ele não deixava eu ler e nem olhar um procedimento que eu tinha feito há seis anos atrás eu falei que eu não poderia respondê-lo se ele não me deixasse ter acesso ao meu laudo se eu não olhasse do que ele estava falando e ele só deixou a gente olhar a mim a Daniela foi em outra situação não foi com ele mas ele só me deixou ver a conclusão do meu laudo num determinado ponto não deixou eu analisar e é muito difícil eu não sei cada um tem uma estrutura mas é muito difícil uma pessoa ficar gritando com você falando que você faz parte de uma organização criminosa que o seu laudo foi falso que resultou numa condenação injusta sem te deixar fazendo jogo de palavra para que você caísse em contradição e eu falei com ele que eu não admiti que ele me desrespeitasse daquela maneira e ele me disse que ele fazia aquilo porque eu caísse em contradição mas eu caí em contradição de que? porque se eu estava falando e reafirmando o resultado do meu laudo em momento nenhum eu falei com ele que meu laudo estava errado na interpretação dele na verdade comigo ele não usou essa expressão laudo errado ele usou essa expressão laudo falso durante toda eu fiquei em torno de três horas com ele gritando que a Daniela estava do lado de fora e escutou os gritos dele teve uma situação que a Daniela precisou intervir e ela viu que naquele momento eu estava completamente recuada foi a hora que eu comecei a meio que chorar e a Daniela ficou sem saber até o que fazia bom ele citou nominalmente diversas pessoas dentro da sala durante essa essa investigação esse interrogatório porque eu acho que aquilo foi meio que um interrogatório ele citou nominalmente vários delegados e inclusive nominalmente o doutor Márcio Nabac dizendo que ele era quem orquestrava a quadrilha dentro da Polícia Civil falou que a doutora Vanira o Maurício Elis mais outra perita que ele não lembrava o nome já tinham comprovadamente os laudos falsos e que o meu era mais um eu pedia a ele porque todo o tempo ele estava filmando gravando mas no momento em que ele falava que meu laudo era um laudo falso estava desligado a câmera e eu perguntei para ele se estava ligado porque eu ia representar contra ele na corrigidoria porque eu não admitia que ele falasse comigo daquela maneira aí ele pegou falou que não que não estava ligado eu pedi que ligasse teoricamente eles ligaram sim a câmera nesse momento e ele gritava e falava que era um laudo falso aí eu falei assim bom então o senhor estava me falando que eu cometi um crime porque a falsa perícia é crime aí ele falava que não que eu estava interpretando ele de maneira errada eu falei eu não estou interpretando nada o senhor ele que está falando comigo que existem comprovação de vários laudos falsos o meu era um desses laudos e que eu tomasse cuidado muito com o que eu falasse porque tudo podia ser usado contra a minha pessoa então foi realmente uma situação muito constrangedora para a gente que preza pelo trabalho que a gente faz e pela instituição que eu estou aqui representando que é o Instituto de Criminalística de Minas Gerais que acredito que tem um trabalho sério e que se faça apresentar em toda a sociedade é isso doutora Viviane que hora a senhora chegou na delegacia de fraudes e que hora a senhora saiu de novo eu cheguei lá em torno de umas nove e vinte a Daniela já estava lá aguardando para ser ouvida eu entrei para ser ouvida em torno de nove e meia eu saí era um meio dia e trinta e aí a Daniela entrou acho que a Daniela ficou até um e trinta mais ou menos lá dentro sendo ouvida quer dizer nós ficamos em torno de quatro horas quem estava presidindo esse inquérito é o delegado Rodrigo Boss é ele que está presidindo o inquérito eu acredito que sim porque é ele não é a senhora tomou conhecimento que foi publicado o ato de transferência dele para a delegacia de homicídio no sábado só depois que eu fiquei sabendo que ele não é mais o chefe do departamento de fraudes da polícia civil eu só fiquei sabendo depois porque a senhora esteve lá ontem não é isso ontem segunda-feira ele já não era mais titulado a delegacia já na segunda-feira porque o ato de transferência e obviamente todos nós que somos servidores públicos agentes políticos nós sabemos que o ato formal ele tem validado um ato da publicação uma vez publicado em Minas Gerais os atos praticados por ele ali já não fazia mais efeito a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar na fala da senhora em relação a esse episódio de ontem eu acho que ressaltar que os outros eu não sei infelizmente o nome dos outros quatro delegados que estavam na sala eu vi que eles também se sentiam extremamente incomodados com o desequilíbrio do doutor Rodrigo Bossi e eu acho que eles é quem pediram para que ele saísse porque tanto é que não foi ele que ouviu a Daniela e na hora que eu saí os quatro me pediram desculpa que não era a forma deles trabalharem e mais que infelizmente eles não puderam fazer nada em meu auxílio naquele momento obrigado doutora Viviane vamos passar a palavra a doutora Daniela Venâncio Mendes perita criminal da Polícia Civil de Minas Gerais também sobre esse fato ocorrido na data de ontem envolvendo o delegado Rodrigo Bossi a senhora tem a palavra boa tarde a todos eu não tenho muito que relatar com relação a ele especificamente ao doutor Rodrigo Bossi porque eu não fui ouvida por ele o microfone está desligado chega mais próximo chega mais próximo Daniela o que aconteceu foi exatamente como a Viviane relatou eu cheguei primeiro que ela inclusive a primeira signatária do laudo sou eu ela assina como segunda mas ela foi ouvida primeiro simplesmente porque na hora que eles nos chamaram eu estava ao telefone e a Vivi se ofereceu para ser ouvida primeiro e eu fiquei aguardando enquanto eu aguardava eu realmente tudo isso que ela relatou aqui eu ouvi do lado de fora não ouvi o conteúdo do que estava sendo dito porque a área externa era grande e eu estava um pouco distante e a porta também estava fechada mas eu ouvi assim os gritos alteração de voz o tempo todo do é que ela agora diz que é o doutor Rodrigo eu tinha outras pessoas lá dentro então eu não posso afirmar que era ele mas ouvi o tempo todo os gritos e o o fato que aconteceu comigo é quando eu fui ouvida é que tudo que ela colocou aqui realmente foi repassado para mim também da mesma forma quando eles os delegados se apresentaram é que a gente estava sendo investigada com relação a essa quadrilha tudo foi colocado da mesma forma só que de uma maneira delicada eu fui muito bem tratada e nada disso aconteceu comigo ele não estava presente mas foi colocado da mesma forma que para mim não foi dita a palavra laudo falso para mim foi dita a palavra laudo errado que eles quiseram apontar que o nosso laudo estava errado e nas entrelinhas fazer a gente compreender que esse laudo foi propositadamente errado para gerar um resultado que a gente estava sendo que é o que a gente queria inclusive assim com relação ao laudo como a Viviane explicou era o questionamento da alteração do documento em que a gente falava com relação ao selo e a gente falava também em relação à assinatura e em todo momento eles já tiveram apenas a questão do selo alegando que o nosso laudo estava errado porque a gente falava da numeração do selo não correspondia àquela comarca que ele estava lá destinado e o doutor Rodrigo tinha falado para a doutora Viviane que ele tinha consultado isso no TJ e que o nosso laudo fazia uma afirmação que era uma inverdade mas eu quis mostrar para eles também quando eu estava sendo ouvida que a principal alteração do documento não estava ligado ao selo estava ligado à assinatura que a gente falava do posicionamento da assinatura no laudo que não correspondia aos padrões que tinham sido apresentados e que aquilo sim era o maior indício da fraude documental era aquele posicionamento da assinatura mas enfim foi e com relação a única coisa que principal que aconteceu comigo foi nesse momento que a Viviane relatou aqui que eu interrompi porque ontem eu estava a trabalho e eu trabalho atualmente eu trabalho na constatação de drogas e eu já tinha sido acionada para fazer uma perícia e como estava se estendendo muito a objetiva dela eu interrompi e perguntei se eu podia ser remarcada inclusive que até então eu também achava que a gente era testemunha eu pedi para que fosse remarcado para que eu voltasse porque eu tinha um acionamento para atender e um desses delegados que estavam lá na sala falou comigo não a senhora não pode sair eu falei como eu não posso sair eu sou eu estou a trabalho eu tenho um atendimento aí ele disse que a senhora não poderia sair é disse que eu não poderia sair que eu tinha que aguardar que o procedimento tinha que ser feito na sequência aí eu insisti falei que ele falou comigo que iria ligar para a delegacia que tinha me chamado questionou qual delegacia que era que no caso era do APCAD que ele iria ligar para lá e conversar lá com o delegado porque o delegado de lá tinha que esperar achei que estranho porque para mim porque que o delegado de lá manda mais que o delegado da APCAD então eu não tenho que atender o meu acionamento porque o delegado daqui está mandando mas enfim e continuei aguardando e com isso a coisa foi estendendo estendendo e e depois a Escrivã veio falar comigo se eu queria ir lá fazer o meu acionamento e depois voltar às 14 horas para poder fazer fazer a minha oitiva que pediu inclusive para eu assinar um documento lá que ela estava que eles estavam me liberando mas depois voltaram atrás aí ela voltou e falou comigo que não que já ia encerrar que eu aguardasse e eu continuei lá consequentemente meu atendimento não foi feito teve que ser acionado um outro perito para ir lá fazer o local e eu fiquei lá aguardando até o final e o meu a minha oitiva foi conduzida pelos outros delegados que estavam lá e se procedeu dessa forma assim o conteúdo na verdade foi o mesmo as perguntas foram conduzidas da mesma maneira informado para a gente que a gente estava que o nosso laudo isso tudo também foi informado para mim que o nosso laudo tinha gerado uma condenação injusta e que isso estava sendo investigado que existia essa quadrilha e a gente consequentemente estaria envolvida nesse aspecto e mais para o final ele um dos delegados também falou comigo não a senhora pode ficar tranquila que que é assim se tudo vai ser resolvido e o que eu respondi para ele eu falei olha doutor eu estou completamente tranquila eu como o deputado João Leite falou eu tenho 26 anos de polícia e disse a ele eu falei olha eu da mesma maneira que eu entrei na polícia eu estou saindo sem deixar nenhum nenhuma ponta solta sem deixar nenhum envolvimento meu com nada nunca nunca entrei em nenhum procedimento errado isso pode ser consultado eu não tenho nada a meu desfavor na polícia então da mesma forma que eu entrei e ainda disse a ele da mesma forma também que a gente atuou nesses casos do Newton que envolvem documentos de milhões a gente também fazia casos de cheques de 10 reais e a gente da mesma forma a gente conduzia a nossa perícia então eu não tenho a menor preocupação com relação a isso porque quem não deve não tem que ter preocupação e foi isso mais alguma coisa? não ok deputado Paulo Guedes vossa excelência deseja perguntar doutora Viviane alguma coisa? não só só para uma dúvida porque eu já fiz a mesma para para a doutora Viviane esses laudos que estão sendo e essa essa investigação interna da qual vocês foram intimadas para depor acho que ontem pelo relato de vocês realmente se trata desse laudo dessa lista de furnos só queria saber só está afirmando uma coisa que em momento algum a Viviane falou a gente como ela explicou em muito na maioria dos casos inclusive vocês não sabem do que se trata a gente não sabe do que se trata eu estou entendendo deixa ela responder inclusive a gente em muitos casos na maioria deles a gente recebe até os documentos destacados do inquérito ou do processo então não teria como saber se tratava deixa ela responder deputado deixa a pessoa falar deputado a gente muitas vezes a gente recebe apenas os documentos a serem analisados a gente não recebe o inquérito a gente não recebe o processo a gente não tem acesso a continuidade daquele assunto simplesmente a gente recebe os documentos analisa e devolve para a delegacia aquele documento específico o documento específico certo então nesse caso vocês analisaram e poderiam ter analisado algum documento específico vocês nem sabiam que se tratava de lista de furnos exatamente e uma das perguntas que eles me fizeram lá é a senhora conhece o Newton Monteiro eu falei sim conheço aí como que a senhora conhece eu falei da mesma forma como os senhores conhecem os senhores que tem pouco tempo de polícia conhecem o Newton Monteiro eu que tenho 25 não vou conhecer que trabalhei a vida inteira na documentoscopia 125 processos contra ele eu falei eu conheço ele da mesma forma conheço de mídia conheço de ouvir falar de trabalhos que eu já fiz com relação a ele que outros colegas nossos também já fizeram doutora uma pergunta é possível que num processo desses um perito possa errar não talvez por sabendo que está errando ou ser induzido ao erro de um processo fatiado é possível haver um erro em algum caso semelhante a esse eu retorno a pergunta para o senhor o senhor já errou no seu trabalho todo mundo erra eu estou perguntando se é possível era só isso que eu queria saber obrigado presidente passa a palavra ao doutor Wilton Ribeiro Salles presidente do sindicato de peritos criminais de Minas Gerais primeiramente uma boa tarde a todos cumprimentar o nosso presidente da comissão o deputado sargento Rodrigues em nome de quem eu cumprimento os demais deputados cumprimentar a nossa eterna chefe de polícia que fez um trabalho excelente viu doutora a senhora pode ter certeza diz nós estávamos bem alinhados com a chefia buscando uma perícia melhor dentro da estrutura da polícia civil nos organizando doutor doutor Fábio prazer as minhas colegas peritos que mais é lastimável viu o presidente que a perícia um órgão que é bem é reconhecido nesse Brasil todo como uma perícia de excelência em Minas Gerais que ela seja jogada nessa tentativa nessa tentativa de ser jogada na lama atacada atacada você pegar por exemplo profissionais lá do gabarito de Viviane e da própria Daniela que pegam uma pessoa sem escrúpulo nenhum um delegado que eu vejo que ele está usando ele está usando do cargo dele em prol de uma coisa pessoal ele está buscando algum interesse pessoal dele que eu não sei o que é mas o senhor sabe quantos anos o delegado de polícia já tem de polícia civil esse delegado não sei mas não deve ser muito tempo sei que já é classe geral que antigamente um delegado tinha que chegar com classe geral era 30 anos ali no agente no sofrimento perito criminal era 30 anos eu aposentei por exemplo a minha classe especial eu tinha que pedir minha aposentadoria então eu fico vendo isso como que isso acontece hoje na polícia você chega por exemplo em alguns óculos da polícia tem um menino lá que é delegado geral como é que conseguiram isso então nós ficamos abismados com uma situação dessa e não aceitaremos que fique bem claro que não aceitaremos nós buscaremos um contato com o próprio ministério público levando essas acusações que estão sendo feitas e não vai ser um desequilibrado um delegado que vai vir a pegar e colocar em cárcere privado nossas colegas ou colegas pegar por exemplo são chamadas para um depoimento como testemunha e ele sequer fez lá um que hesitou a essas peritas para que elas respondessem sobre o laudo para chegar lá e juntar cinco delinquentes para ficarem pressionando as meninas porque se soubesse que era isso eu teria pedido o jurídico do sindicato para acompanhá-las não deixaríamos isso acontecer mas eles malandro pespado demais elas levaram lá e fizeram uma armadilha para elas eu não estava lá gritaram com o Viviane aconteceram várias coisas agora se nós estivéssemos lá isso não teria acontecido porque nem com o pior delinquente dessa sociedade eles não tem coragem de fazer isso e vai fazer com um colega de trabalho então ontem fomos a corrigedoria fizemos uma representação fomos muito bem recebidos lá pelo doutor Luiz Carlos e pela doutora Fran que as ouviu e vamos dar andamento nisso aí isso não pode ficar assim então nessa situação a gente vê que não tem jeito não essa convivência estrutura de polícia civil delegado de polícia com perito criminal com a perícia oficial do estado de Milenares está cada dia mais difícil por isso nós precisamos num futuro próximo essa desvinculação da estrutura da polícia civil a gente ser um dos órgãos do artigo 144 como polícia até que científica para nós não temos esses dissabores de pegarem alguns delinquentes que não sabemos como chegam a delegado geral que na minha época era difícil o respeito nosso era aquele respeito mútuo a própria doutora Andréa sabe disso para chegar numa delegacia com um delinquente que virar para você e começar a esbravejar com você como se você fosse um capacho dele então não somos isso e peço a essa a essa comissão que tome as providências que nós não vamos deixar porque se ele tem algum interesse pessoal nessa investigação ele que investiga eu acho que quadrilha é essa pessoa que está montando que participa não são esses profissionais que são capacitados que estão participando de quadrilha não e se tem alguma dúvida em laudo que hesita que hesita que o instituto criminalístico vai estar lá na tranquilidade para responder qualquer dúvida sobre laudo e outra coisa elas já foram bem massacradas ontem nesse lugar para mim que deve ser lá deve ter se formado a nova igrejinha da polícia civil mas a igrejinha para os profissionais da instituição perícia oficial do estado de Minas Gerais então não vamos aceitar e penso a vocês nós vamos levar isso à imprensa nós vamos levar isso a tudo não é essa é a luta nós com alguns delegados por que vocês querem sair da polícia não somos nós que queremos sair da polícia porque se fosse um delegado que estivesse envolvido ele não passaria por esse constrangimento então temos de pegar isso aí resolvemos o mais rápido possível porque uma hora acaba saindo é morte do mesmo jeito que esses delinquentes andam armados nós também andamos nós somos ouvidos e queremos respeito do mesmo jeito que os respeitamos queremos esse mesmo respeito que não é um bando isso é um bando para mim isso é um bando que está buscando alguma coisa pessoal que eu não sei o que é e nem me interessa mas a perícia oficial do estado de Minas Gerais não vai ser jogada nessa lama enquanto tivermos pessoas que chegam e falam a verdade nós não cairemos nessa e os profissionais da nossa perícia eles tem nome nacionalmente até no exterior tem um nome azelar e não vai ser esse bando que se formou que vai querer destruir a perícia somos muito gratos lá a corrigidoria que nos atendeu muito bem tomara que tomem as providências creio que o doutor Luiz Carlos vai tomar as providências mas estaremos levando isso ao Ministério Público é só isso mesmo meu presidente agradecemos ao doutor Euto passamos a palavra ao doutor Fábio Silva Tasca subcorregedor da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais que neste ato representa o doutor Alexandre França Campo Belpena corrigidor-geral da Polícia Civil de Minas Gerais o senhor tem a palavra boa tarde a todos deputado sargento cumprimento na os presentes na mesa doutor Andréia os colegas peritos a mensagem da corrigidoria que eu trago aqui é que nós estamos atentos a essas questões essa esse o motivo principal da nossa da nossa reunião aqui hoje que seriam esses áudios que saíram da imprensa já foram solicitados pela corrigidoria ao poder judiciário sem autorização do poder judiciário e o compartilhamento dessas informações nós não podemos tomar nenhum tipo de providência essa providência já foi tomada de nossa parte estamos aguardando a chegada desse material para que a gente possa evidentemente analisar eu não vou poder entrar aqui formular nenhum juízo de valor prévio sobre o que está acontecendo mas essas questões obviamente serão analisadas no momento correto pelas autoridades designadas a questão das peritas pelo que eu estou percebendo já foi encaminhada na corrigidoria e por hora é isso vamos aguardar e vamos tomar as providências que serão necessárias o senhor pode fazer uma pergunta para o doutor com a palavra o deputado Paulo Guedes o senhor está também acompanhando esse caso específico que aconteceu no depoimento das peritas ontem parece que isso ocorreu ontem não é isso o problema aconteceu ontem e já foi levado ao conhecimento da corrigidoria e a partir de agora será apurado tá bom casos semelhantes como esse é comum acontecer um processo às vezes abrir um procedimento interno para apurar se houve falha de um servidor em qualquer fato andamento de um processo dentro da polícia isso é uma coisa normal acontecer um servidor ser chamado para para averiguar se aquele procedimento foi feito errado se houve algum tipo de falha uma das funções da corrigidoria é fazer os procedimentos de correção de verificação da legalidade e do acerto das ações policiais são procedimentos corriqueiros na polícia esse caso específico se trata da lista de furnas queria saber se o senhor sabe dessa questão não sei informar não sabe informar não né tá bom obrigado doutora andré vaquiano se a senhora deseja fazer alguma consideração final ok é o presidente indaga as nossas peritas criminais a doutora Daniela Venâncio Mendes deseja fazer alguma consideração final não doutora Viviane Márcio deseja fazer a consideração eu só queria agradecer o apoio que a gente recebeu ontem né da corrigidoria que assim que ficou sabendo que a gente estava na 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 fraude sofrendo aquele tipo de constrangimento se mobilizou e se disponibilizou né ficar à nossa disposição para que a gente fosse lá caso a gente julgasse necessário e o Wilton também que ficou com a gente todo o tempo toda a direção do instituto e a superintendência que a gente realmente e pelos né os senhores da comissão que também tiveram essa notícia e nos chamaram aqui para que a gente pudesse colocar a nossa versão a gente só tem a agradecer deputado Paulo Guedes com relação ao objeto aqui apurado vossa excelência tem mais alguma consideração sim eu quero pedir a assessoria para preparar um requerimento que eu gostaria de convidar aqui o doutor Rodrigo Rossi uma próxima audiência aqui desta desta comissão para que a gente possa ouvir a versão a versão dele ele se apresentar aqui para a gente também saber o que é que de fato nós ouvimos aqui hoje a versão já apresentada eu quero agradecer as doutoras que vieram aqui foi esclarecedor é importante a vinda delas aqui e também a gente a comissão ter também a oportunidade de ouvir o outro lado então eu quero que o doutor Rodrigo apresentar um requerimento para que o doutor Rodrigo venha aqui para esclarecer sobre esses assuntos inclusive também para ele esclarecer fatos dessa lista de furnas de qual tem matérias no jornal que ele está sendo ameaçado de morte por estar investigando esse assunto tem várias notícias aqui do jornal que ele está sendo para ver se realmente ele está sendo ameaçado porque nós não podemos aceitar que ninguém seja ameaçado nem vocês nem ele nem quem quer que seja nós não podemos aceitar esse tipo de coisa dentro da própria polícia não a polícia tem que ter independência então eu como membro aqui dessa comissão não admito nenhum não vamos admitir nenhuma ingerência contra quem quer que seja seja contra as senhoras seja contra outros servidores nós não podemos ver notícias em jornais dessa natureza até porque nós precisamos é que a polícia civil a polícia militar as forças de segurança nos dê segurança porque senão nós estamos caminhando pela insegurança total ao saber que existe essas disputas dentro da própria polícia então é bom que se clareça e que tudo isso seja de forma muito clara e por final deputado sargento Rodrigues eu vi que o senhor naquela hora do debate eu quero aqui inclusive falar porque como membro dessa comissão eu não posso o meu microfone não pode ser desligado a todo momento eu queria eu sou membro dessa comissão sou deputado então da mesma forma que o senhor deu todo o tempo do mundo para o deputado João Leite falar o que bem quis e todas as vezes que eu ia falar o microfone era cortado então eu sou membro dessa comissão quero pedir providências aqui a presidência a diretoria geral da casa para que o direito do parlamentar seja garantido e também quando o senhor falou que o Pimentel perdeu um apoio importante uma notícia que o senhor apresentou aí que perdeu o apoio do Elton Magalhães graças a Deus vá para lá e nós não queremos apoio do Elton Magalhães ele sempre foi apoiador do João Leite do PSDB eu sei que o senhor está com a matéria aí fique com ele faça bom proveito não sei nem porque o Adair recebe esse tipo de gente tomara que não recebesse mais então se nós perdemos esse apoio graças a Deus que perdemos que eu não quero esse tipo de apoio junto da nossa coligação até porque se Pimentel ou alguém do nosso grupo receber esse tipo de apoio eu é que sai fora deixa eles deixa o Elton Magalhães onde ele sempre esteve do lado do Anastasia do lado do Aécio do lado onde ele se sente em casa ele sempre foi desse grupo eu como membro de um partido de esquerda não posso admitir o apoio desse tipo de gente está aqui deixando claro a nossa posição com relação a isso deputado só um segundinho tem que passar pela presidência vossa excelência já encerrou? já encerrou? ela vai fazer uma pergunta eu estou fazendo a palavra para ela quem dá a palavra aqui sou eu deputado ela me perguntou vai ou não se devolver a palavra para ela eu quero depois respondê-la eu estou encerrando vossa excelência por ora a senhora encerrou com a palavra a doutora Viviana a senhora tem a palavra desculpa eu ter é porque quem dá a palavra é o presidente quem corta a palavra quem concede a palavra é o presidente da comissão é porque infelizmente a gente não está muito acostumado não perfeitamente eu só pediria a título de sugestão uma vez que o senhor vai chamar o doutor Rodrigo Boss para ser ouvido também para que fique uma coisa bem parcial que seja disponibilizado a gravação do meu depoimento claro né claro né porque aí para que não fique uma palavra contra a outra justo justo que seja disponibilizado também para essa comissão o áudio a gravação do meu depoimento com certeza doutora o que nós queremos aqui é justamente a verdade então eu acho que mais do que justo o pedido da doutora e já peço a presidência que ao chamar aqui o doutor Rodrigo já chame também já peça também o depoimento da doutora da doutora Viviane Viviane porque a gente possa ter acesso a tudo que foi falado aqui a esse interesse desse parlamentar para que as coisas sejam de fato esclarecidas e que não fique também aproveitando uma situação dessa para fazer um debate político que é o que nós assistimos aqui antes de eu chegar feito aqui pelo presidente e pelo deputado João Leite o presidente agradece a doutora Viviane gostaria de esclarecer o ilustríssimo deputado Paulo Guedes que o senhor Rodrigo Bosse de Pinho delegado de polícia ex-chefe do departamento estadual de investigações e fraudes foi devidamente convidado por essa comissão foi um dos primeiros convidados chegou a confirmar aqui com a assessora Flávia Piero a vinda mas depois resolveu desaparecer e não veio aqui na comissão então é bom que o senhor tenha essa informação mas o senhor está aqui aportando um requerimento a consultoria vai elaborar o requerimento e no momento adequado e na fase adequada nós estaremos passando o requerimento será submetido a apreciação dos padres da comissão a presidência passa a palavra ao deputado João Leite para suas considerações finais senhor presidente muito obrigado queria homenagear novamente as nossas peritas uma alegria recebê-las aqui na comissão de segurança pública pena que seja uma situação como esta não é essa comissão apesar de ter dito ao contrário aqui ser dito ao contrário ela é uma comissão que homenageia sempre os policiais pelos bons serviços prestados eu peço até ao presidente que lembre de peritas que já estão há mais de 20 anos servindo a população de Minas Gerais e muitas vezes não são reconhecidas eu fiz a conta de cada uma com 9 mil laudos realizados durante esse tempo e agora passar por uma situação como essa um troglodita atacar a doutora Viviane dessa maneira eu lamento muito espero que o presidente deputado sargento Rodrigues sempre tão atento homenageie as nossas peritas por um serviço prestado tão competentemente para a população de Minas Gerais nossas homenagens como eu lembrei aqui da Érica e da Cidália de boas lembranças para essa assembleia legislativa eu também queria homenageá-las pedir que o presidente faça isso em momento oportuno que venham aqui serem recebidos da maneira como deve ser recebido um servidor uma servidora pública do estado de Minas Gerais com as honras com respeito devido a quem tem fé pública concursadas tem fé pública atendem o estado de Minas Gerais não pode atender um governo um delegado dizer que fazem parte de uma quadrilha isso é uma coisa assim não é um vexame é lamentável queria pedir também que além do seu bosse fosse chamar dos outros delegados também quem são eles mostrar a cara deles aqui impressionante não é num governo de um partido que diz respeitar a mulher acontece uma coisa dessas é inaceitável tem que ser buscado tudo presidente Wilton promotoria de direitos humanos para nunca mais acontecer uma coisa dessas no estado de Minas Gerais esse delegado bosse é o mesmo que entrou na casa do prefeito de Itajubá o prefeito Itajubá o o ex-secretário da Ircunha é oposição a ele a casa do prefeito foi invadida por esse delegado com policiais com balaclave metralhadoras o filho do prefeito Rodrigo Rieira desmaiou um menino de 12 anos a ponte de ter uma parada cardíaca com aqueles brucutus dentro da casa do prefeito vocês se safaram viu porque ele é violento da mesma maneira que o senhor se sentiu aqui a coada doutora não é Viviane com os berros com os gritos é dessa maneira que ele trabalha fez a mesma coisa na prefeitura de Moema porque o presidente da MM cobrou que o governo do estado não repassa dinheiro para as prefeituras ele entrou na prefeitura de Moema policiais com balaclave metralhadora não é ameaçando o prefeito e tem um processo contra o prefeito tem processo contra o prefeito de Moema contra o prefeito de Itajubá eles estão processando todo mundo e agora ele é um fora da lei esse delegado doutor Tasca é um fora da lei ele age fora da lei ele agora já tem a transferência dele mas ele se autitula presidente do inquérito e chama convoca intima colegas da polícia civil para estar em cárcere privado assédio moral tem que ter uma resposta vigorosa da corrigidoria da polícia mas mais do que isso do ministério público da justiça tem que chegar as barras dos tribunais e isso que aconteceu em Minas Gerais e ele tem que ser inquirido também pela lei Maria da Penha o que ele fez com mulher está muito claro o que ele fez ele tem que ser denunciado ele tem que ser denunciado por isso então eu queria lamentar que as peritas estivessem vindo aqui para passar contar um constrangimento que foram vítimas deveriam estar aqui para serem honradas homenageadas por esta comissão mas voltarão de maneira diferente aí para ser homenageadas por esta comissão doutora Andréia também eu lamento tem que ouvir o que ouviu que hoje ainda tem que ouvir isso lamentavelmente tem que ouvir as coisas os impropérios que a senhora ouviu ainda aqui dizer que não trabalhou que não investigou fraudes ora nós conhecemos o seu trabalho não é nós conhecemos o trabalho da doutora Rafaela lá no Detran da doutora Ana Maria aquela mulher negra delegada que foi retirada para entrar o doutor Rafael nós vamos pedir os procedimentos contra o doutor Rafael que estão tramitando na corrigidoria de polícia falei demais obrigado presidente presidente se agradece aos deputados João Leite eu gostaria também agradecer as nossas peridas criminais que aqui compareceram de forma muito especial a doutora Viviane Márcia Mendonça a doutora Daniela Venâncio Mendes o doutor Wilton Ribeiro Salles a doutora Andréa Vaquiano e a senhora tenha doutora Andréa Vaquiano por parte dessa comissão senhora saiba que nós conhecemos o trabalho que a senhora realizou da seriedade da transparência e da postura republicana que a senhora sempre teve à frente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e que a senhora sempre desenvolveu o trabalho da senhora com muito orgulho com muito afinco e nós sabemos das dificuldades que a senhora enfrentou e dos obstáculos intransponíveis que a senhora teve não só e a senhora já disse isso aqui em audiências públicas anteriores quando aqui esteve da deficiência logística também da deficiência de recursos humanos como presidente dessa comissão doutor Tássica eu tenho o dever de acompanhar inclusive o acompanhamento em termos da política macro de segurança pública do Estado até porque também sou especialista nessa área de acompanhar a questão orçamentária só na Polícia Civil em dois anos 2015 2016 houve uma redução de 70 milhões de reais de investimento na Polícia Civil nós sabemos o que isso significa da Polícia Militar foram decrescidos quando se compara o orçamento 2014 230 milhões de custeio da Polícia Militar então é difícil demais para um chefe da Polícia Civil um chefe de departamento um corregedor um chefe de uma delegacia regional conseguir desempenhar bem a sua função sem recursos humanos e sem logístico porque durante a morte de uma investigadora da Polícia Civil no dia 4 de setembro de 2014 o então governador então candidato falou que iria contratar 12 mil policiais civis e militares nós fizemos alguns pedidos de informações doutor André fiz pedido de informação enquanto cidadão porque requerimento aqui eles não respondem não respondem responderam os requerimentos o pedido de informação quantos policiais civis e militares aposentaram no triênio 2015 16 17 6 mil policiais militares e mil e trezentos policiais civis 7 mil e trezentos policiais civis e militares aposentaram no triênio o governo não contratou sequer um número capaz de repor as aposentadorias imagina um delegado numa delegacia lá em Espinosa lá em Porteirinha chefiando uma delegacia sem efetivo sem escrivão sem investigador sem viatura ou com a viatura caindo os pedaços sem gasolina tem que depender muito mais ainda das prefeituras isso o iluso deputado Paulo Guedes não está aqui nem para ouvir diferentemente do que ele diz as denúncias são gravíssimas de maquiagem dos índices de criminalidade talvez o deputado não saiba até porque não estava aqui eu sou autor da lei 13.772 que determinou a publicidade dos índices de criminalidade e violência no estado que hoje o governo dele faz questão de maquiar essas dados eu tenho um vídeo aqui depois deputado eu vou te mostrar do cabo da paz que foi transferido primeiro batalhão para o quadragés primeiro porque não aceitou mudar o tipo penal de ocorrência 14 minutos ele denunciando 14 minutos e dá ativa e está pedindo para publicar o vídeo denúncias aportando no nosso gabinete de todas as partes do estado de policiais militares que estão tendo coragem porque já não aguenta mais esse país de Alice esse estado de Alice aqui relatado pelo deputado Paulo Guedes não corresponde à realidade do absoluto sucateamento da polícia civil da polícia militar do bombeiro e do sistema prisional e eles bravegem aqui falando que reduziu o índice que a unidade olha polícia militar você tem oficiais CPUs fazendo tortura com as vítimas para mudar o tipo penal o senhor vai ver depois o vídeo o senhor vai ter acesso o senhor vai ter acesso que é o coordenador de policiamento da unidade chamado CPU toda ocorrência na área do 49 eles criaram um grupo lá o comandão do batalhão major alerta diário sabe o que é o alerta diário toda e qualquer ocorrência de roubo o oficial tem que ir lá é ele que entrevista a vítima para ver se muda para furto por que para fazer redução quem está denunciando aqui é o presidente da comissão e policial militar da reserva vergonha 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 não tem outra palavra recebi denúncia de frutal do 10º 3º batalhão do 5º batalhão tudo 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 e aí eu pergunto doutor André é esses os índices de criminalidade e violência que o cidadão deseja ver como um gestor público como um secretário de estado como um chefe de polícia vai desenvolver uma política pública um projeto um programa se a matriz dos dados já estão evados de vícios e ilegalidades já estão totalmente corrompidos olha tentativa de homicídio virando lesão corporal homicídio virando encontro de cadáver doutor André roubo virando furto onde o senhor está sentado sentou em uma audiência pública o promotor de justiça coordenador do Calcrim Henrique Maceiro aqui durante a audiência pública deputado fui vítima de uma tentativa de roubo o cidadão apontou uma arma para mim no final da ocorrência o sargento fez uma tentativa de furto eu falei sargento eu sou promotor de justiça eu conheço direito penal isso é tentativa de roubo uma arma foi apontada para mim está ali a violência ou a ameaça está ali mais do que consolidada o senhor sabe é que é né doutor as estatísticas o sargento respondeu isso por que pressionado pelos oficiais para reduzir crime aí reduz e aí fala que reduziu os crimes violentos doutor André mas desse jeito aí reduz mesmo aí reduz o requerimento que eu aportei aqui para discutir os índices de criminalidade e violência ele pediu só para receber não quis votar a matéria ele que eu falo o deputado Paulo Guedes o deputado João Magalhães estava disposto a votar mas eu queria deputado João Leite que eu não poderia deixar aqui na qualidade presidente dessa comissão dizer que o deputado Paulo Guedes disse que essa comissão virou palco virou circo ideia do caos não essa comissão não virou palco não virou circo e não virou ideia do caos essa comissão doutor Tasco ela exerce aquilo que o artigo 73 da Constituição do Estado determina que muitos deputados dessa casa sequer conhecem o artigo é dever de parlamentar exercer controle e fiscalizar os atos do Poder Executivo é por isso que vocês estão aqui é por isso que o senhor está aqui o senhor é membro do Poder Executivo o senhor é servidor daquele órgão e a Assembleia tem dever de exercer esse controle e fiscalização e ela vai sempre exercer sob a presidência desse deputado e diferentemente o deputado fala que essa comissão deveria comemorar deveria fazer uma reunião mais propositiva ele mesmo acabou de votar aqui na fase na segunda parte diversos requerimentos de autoria do ex-deputado moção de aplauso doutor Tassio está aqui congratulações policiais militares policiais militares policiais civis estão aqui congratulações a diversos policiais aqui foi aprovado o requerimento inclusive para que a equipe do doutor Collin de Teoflotone mais investigadores escrivães venham aqui receber moção de aplauso por diversas ações inclusive por desvio de dinheiro público na cidade de Teoflotone na cidade de Teoflotone que foi votado inclusive votado aqui pelo deputado Paulo Guedes serão homenageados para essa comissão essa comissão doutor Tassio nunca havia sequer feito qualquer ação a favor de um policial precisou o deputado que é policial chegar aqui para fazer inaugurar inclusive com a entrega das moções de aplauso então essa comissão é muito propositiva só para você ter uma ideia ela é campeã de audiência pública de todas as 21 comissões temáticas da casa campeã disparado disparado então é um trabalho sério mas contundente porque eu não vou deixar o governo divulgar índice de criminalidade e violência maquiado sem que as informações que nós temos é outra sem que um promotor de justiça disse textualmente que é outra não vamos aceitar e os recursos quando a gente entra no Ciaf que é um banco de dados do próprio poder executivo a gente vai ver o decréscimo aí é lógico que a senhora ia passar aperto a senhora retira da senhora o dinheiro de custeio e investimento como é que a senhora compra na delegacia de porteirinha papel A4 cartão de impressora papel higiênico como disse no senhor aqui o doutor Marco Antônio de Assis faltando papel higiênico da delegacia isso é fato eu tenho uma satisfação enorme de trazer essa casa doutor André fatos fatos o deputado da base de governo ele pode até vir aqui tentar contrapor mas o que nós trazemos é fato não foi eu que produzi esse áudio não foi a senhora não foi o corregedor não foi as peritas ali fomos nós que produzimos esse áudio que veio a público não fomos não TV Record que produziu agora é algo grave gravíssimo a fala do chefe da polícia civil aqui mas parece que está lidando numa ligação com alguém que está fazendo tratativas criminosas uma vergonha doutora Cristiane doutora Cristiane uma vergonha uma vergonha agora como nós sabemos que a polícia civil é composta de homens e mulheres honrados que trabalham diuturnamente para engrandecer o nome da polícia civil e que eu sempre tive a confiança enorme na corrigidoria da polícia civil corrigidoria da polícia civil sempre foi atuante sempre foi perspicaz sempre foi legalista isso que aconteceu com essas peritas devem ser apurados os requerimentos estão aqui nós vamos aportar no momento adequado para que realmente essas questões que foram aqui colocadas as denúncias são gravíssimas do áudio é gravíssima a forma que a doutora André foi remanejada se isso não for apurado com rigor pela corrigida da polícia civil aí a polícia civil pode fechar as portas porque na fala que aqui foi colocada as tratativas desse áudio isso não é coisa de chefe da polícia civil enquanto a senhora lá esteve nunca ouve isso enquanto o doutor Wanderson Gomes lá esteve nunca ouve isso e aqui eu tenho que concordar com o deputado Paulo Guedes aí nós convergimos doutor Wanderson Gomes sério honrado saiu lá do DOS operacional competente mas não fica não fica os delegados sérios competentes que corta reto não fica fica quem faz os ajeitos fica quem atende os apelos não republicanos aí fica e nós já estamos calejados né doutor 20 anos descendo o mandato a gente aprende alguma coisinha aqui na assembleia então eu queria dizer inclusive os requerimentos que o deputado Paulo Guedes aportou aqui eu quero contar com o apoio dele para que a gente possa aprovar porque eu estarei aqui para aprovar eu estarei aqui para aprovar então eu queria agradecer a presença do senhor contar com essa postura firme e o senhor leve esse apelo ao doutor Alexandre Campbel Pena à comissão de segurança pública através do seu presidente confia na corrigidoria e que esses fatos serão devidamente apurados na forma da lei com devido rigor cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para as próximas reuniões ordinárias e extraordinárias determino a lavatura da ata e encerro os nomes